Olá pessoal, saudações herpetológicas, boa noite, boa tarde de cada lugarzinho que vocês estejam presentes agora. Obrigado por permitir eu entrar nas suas residências e outros lugares que vocês se encontram através dessa forma online em que hoje é possível nós globalizarmos e expandirmos os processos de divulgação e disseminação científica. E agradeço a vocês que estão presentes aqui, muitos sempre estão presentes, né? E aqueles que acabaram de chegar aqui também, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal do Paulo Bernardi, eu sou biólogo, professor e pesquisador da Universidade Federal do Acre, o campus chamado Floresta, localizado em Cruzeiro do Sul, no oeste da Amazônia brasileira. Várias pessoas presentes aqui, fica até difícil fazer a chamadinha, mas vamos que vamos, eventualmente quando surgir alguma pergunta, eu acabo falando de vocês aí, tá? É o Rodrigo, Rodrigo, que tá aí no perfil do seu pai, Tiago Brasil, é uma criança de 10 anos de idade e já querendo saber mais sobre a nossa biodiversidade. E vamos lá então, dar início a mais uma palestra. Aos que estão chegando aqui, tá? Após a palestra, quem não fez ainda a inscrição, o formulário se encontra na descrição do vídeo, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando como que você encontra na descrição dos vídeos. Sempre que vocês assistirem algum vídeo e a pessoa comenta, ó, vou deixar aí, né? Após a transmissão, posso colocar no comentário, fixar no topo. Aí eu agradeço o engajamento de vocês, tá? Dando um like, ou então aqueles que assistirem após o encerramento dessa transmissão ao vivo, tá? Comentando alguma coisa, de onde que você é, tudo, né? Pra ficar também com uma listinha da presença. Assim aumenta o algoritmo do YouTube e assim cria uma maior possibilidade de aumentar a audiência desse canal, tá? É interessante para nós, quanto mais pessoas apreciarem esse tipo de conteúdo, vai ser bom para todo mundo, né? Então, vamos lá. Répteis da Amazônia. Paulo Bernardi, também conhecido como Paulão. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho aqui. Primeiramente, temos que começar falando, né? Boa noite, pessoal. Estou vendo em vários lugares que vocês estão. De Peruíbe, São Paulo, aquela praia do Guaraú. Um lugar lindo, né? Estação Ecológica da Jureia. Já fui lá. O Thiago Malpigue, o Fábio Barata, o Eduardo Supi, tantas outras pessoas aí. E vamos lá, então, dar início. Rio de Janeiro. Também temos pessoas que aparecem aqui de outros países, né? Então, vamos lá. Moçada, a Amazônia, né? Vamos lembrar de alguns detalhes sobre esse rico bioma. Esse bioma é especial para mim. E quando eu era criança, com uns 4, 5 anos de idade, eu já queria ser biólogo e zoólogo. E a única... Eu vi, assim, a única forma mais próxima daquilo que me atraía, que me encantava, que era a savana africana. Outro bioma, tá? Savana, que é floresta. No Brasil, em termos de riqueza, de coisa selvagem, né? E uma maior diversidade de animais, aquela coisa, assim, também perigos, né? Era a Amazônia. Então, eu tinha sempre aquela vontade de ir para a Amazônia. Na graduação, tive a possibilidade de fazer a minha monografia de bacharelado, o TCC, trabalho de conclusão de curso, fazendo expedições para Espegão do Oeste, Rondônia. Ficava lá na fazenda dos meus tios, né? E aí, consegui fazer o TCC e vi que ali era um lugar interessante para eu votar e fazer um possível mestrado ou doutorado. O que eu fui conseguir fazer o doutorado, tá? E aí, eu acabei virando professor na face médio, em Rondônia, Cacoal. E logo após, lá para 2005, abriu um concurso aqui para Cruzeiro do Sul, bem no oeste da Amazônia, na região do Alto Juruá, no estado do Acre. Uma região considerada uma de maior diversidade do planeta. Isso me atraiu, né? Aí, eu vim para cá, então, em 2006. Estou aqui desde então. E fiz várias expedições para outros lugares. Norte do Mato Grosso, no Amazonas, no Pará. E tenho muita história para contar. Acho que não vou contar muita história aqui hoje, não, tá? Mas lembrando que a Amazônia não só perfaz grande parte do território nacional, como também ela ocorre nos países vizinhos, né? Guiana Francesa, Surinâmia, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, tá? Vamos lembrar, então, que esse bioma também está inserido nesses países vizinhos aí, tá? E vamos que vamos, então. E vamos fazer também Santa Maria, Rio Grande do Sul. É, eu dei a palestra aí para a turma de Bento Gonçalves e outro município próximo. Um dos meus sonhos também, agora que eu vim para a Amazônia, é quando aposentar, talvez morar na Serra Gaúcha. Gosto muito daquela região de Gramado, especialmente Canela, que é uma cidade menor, né? Mas vamos lá, sonhar é bom, né, moçada? Pessoal, o brasileiro, tá? Nós cometemos muitas gafes políticas. Políticas é o termo, é? É isso, geopolítica, né? Geográfica, em relação à localização de alguns estados, tá? Eu tenho uma certa deficiência, não vou mentir, em relação ao Nordeste, que é que tem vários estados, né? Eu, praticamente, assim, eu tenho uma dificuldade de saber quem que é vizinho de quem, mas a Amazônia tem uma maior facilidade, né? Então, eu até entendo que muitas pessoas erram. Trocam Rondônia com Roraima. Daqui a pouco o pessoal de Rondônia fica bravo comigo aí, né? Trocam Roraima com Rondônia. Às vezes eles falam Amazonas, como se fosse tudo isso, né? Confundem Amazônia com Amazonas. Existe uma certa piadinha que muitos não gostam, né? Mas eu falo para todos os companheiros, amigos aí, presentes na Amazônia, isso, qualquer lugar que você estiver na Amazônia, você vai ouvir das pessoas de fora, né? Quando eu estava em Rondônia, eles falavam assim, ah, aí só deve ter onça e indígena, né? Eles falavam assim, né? Também falam a mesma coisa do Acre, e devem falar a mesma coisa de outros lugares, né? Mas, lembrando que nós temos onça-pintada, foi extinta provavelmente no Rio Grande do Sul, já esteve presente por lá, né? Existem evidências científicas disso, né? E nós temos, a Amazônia é muito mais do que muitos pensam, né? Até youtubers já foram cancelados, né? E músicos falando porcarias em relação à nossa linda e rica Amazônia, tá? É um lugar maravilhoso, quem não conhece ainda, pessoal, vale a pena fazer uma viagem para cá, tá? Escolha aí qualquer lugar, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e todos os outros lugares. Agora aqui, eu também ia falar para vocês, né? Então, quem são os estados que compõem a Amazônia? O Acre, aqui na região oeste, que é vizinho do Amazonas, também faz divisa aqui com Rondônia. Rondônia, eu estive presente aqui desde 1994 até 2005, né? E lógico que tempos e tempos também voltei aí, fiz algumas expedições, né? Ela pega o norte do Mato Grosso, tá? Mato Grosso é um estado bem grande, né? Equiparável, o Amazonas e o Pará é maior, né? Mato Grosso, vocês vão ver daqui a pouco, no próximo slide, como eles acabam, esse estado acaba tendo uma maior riqueza de determinados grupos de réplices, né? Devido a, não só ao seu grande tamanho, mas também porque nós encontramos aqui a Amazônia e também o Pantanal e o Cerrado, né? Além de outras formações aí, também podem, estão presentes, né? O Pará, e lembrando que o Amapá e o Pará, eles têm litoral, tá? Eles têm praia, isso aqui vai ser importante para um determinado grupo, né? Nós vamos falar mais no final. E pega também um pedaço aqui do Maranhão, tá? E um pedacinho pequeno do Tocantins. Tocantins, isso é a maior abrangência, corresponde a Cerrado. E não vamos esquecer de Roraima. Eu falava Roraima, e aí os amigos de Roraima me corrigiram, mas eu ainda acho mais bonito falar Roraima. Onde você é pintado no Rio Grande do Sul, socorre no Parque Estadual do Turvo. Que legal, elas estão presentes, estão ainda no Rio Grande do Sul. Que legal. E o legal é que Rio Grande do Sul, eu viajando de carro, né? Os que me conhecem bem sabem que eu tenho uma certa fobia de avião, né? Eu e minha esposa, e aí estava lá, tem uma cidade também chamada Cruzeiro do Sul. Mesmo o nome daqui da cidade, né? Que nós moramos, né? E interessante também que tinha lá uma placa, ó, tribo indígena até aqui. Aí minha esposa, pô, os gaúchos, tem muito gaúcho aqui, né? Que vem do exército, né? Eles ficam falando que aqui tem onça indígena, mas olha aqui também. Temos tribos, aí eu falei da onça, obrigado, Lourenço Berger, que me corrigiu, tá? Que legal que ela ainda está presente por aí no Rio Grande do Sul, tá? E deve estar bem ameaçada a distinção, né? É, o Parque Estadual do Turvo, já ouvi falar bem ainda dessa unidade de conservação. Eu aconselho vocês, tá, pessoal? Muitos, às vezes, têm uma certa curiosidade. Ah, quantas espécies de répteis e que espécies de répteis nós temos no Brasil ou na região onde eu me encontro, na região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul ou Norte? Ou então, no meu estado? Tem dois artigos, tá, que você pode encontrar e baixar o PDF na internet. Tem vídeos meus, tá, que eu coloco os links e falo sobre eles. Um é esse daqui, que é a lista de répteis do Brasil, padrões e tendências. Ele é publicado de tempos em tempos. Você encontra no site da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Os autores são o Henrique Caldeira Costa, a Thaís Guedes e o Renato Silveira Bernes, né? Ontem ele comentou no meu Instagram sobre aquele meu livro Amfibes Répteis, Introdução ao Estudo da Pertofala Brasileira. Esse livro se esgotou, tá, moçada? E dois dias atrás apareceu um exemplar usado no site da Knowledge Books. Eu acabei divulgando e em questão de minutos já foi vendido, tá? Eu não sei quando vou fazer o próximo, a outra edição, tá? Sem pressão, hein, moçada? Não me pressiona, não. Senão eu deleto nas redes sociais e desapareço no mundo. E o outro artigo é aquele de Nogueira e colaborador de 2019, que é sobre a distribuição das serpentes brasileiras, né? Onde ocorre com as suas posições. Então, desse jeito, o Atlas das Serpentes Brasileiras, você consegue ter uma ideia de que espécies de serpentes são encontradas na sua região. Em relação a Répteis, tem isso aqui. As duas se complementam, tá? Logicamente que outros artigos vêm sendo publicados após isso, né? E vai desatualizando um pouquinho, mas você complementa essa rica informação, né? Aí o Renato Bernes comentou, né? Ele escreveu o prefácio do meu livro, cara. Ele escreveu uma coisa que, particularmente, acho que eu não mereço. Não vou nem falar, não. Não vou nem ler o prefácio. O livro que eu estou falando desse aqui, tá, pessoal? Ele escreveu uma coisa que, na época, quando eu recebi o que ele tinha escrito, eu fiquei, assim, particularmente emocionado, né, moçada? Ah, não vou ler, não, senão eu vou chorar aqui, cara. Cadê a parte aqui que o Renato escreveu aqui, gente? Foi uma coisa, assim, maravilhosa, tá? Não vou ler para não me emocionar aqui ao vivo, né, cara? Porque homem não chora, né? Tô brincando. Choro de montão. Agora vamos lá, né? Dito isso, né, já enrolamos um pouquinho. Vamos falar aqui dessa parte aqui, ó. É bem legal, que não é apenas uma lista de répteis, né? Os autores abordam alguns aspectos, assim, isogeográficos e também a riqueza em cada região. Então, já que hoje nós estamos falando da nossa querida, linda e rica Amazônia, que está localizada na região norte, né? Aqui nós temos a maior riqueza de répteis. 450 espécies, tá? O número entre parênteses dessa tabelinha aqui significa quando você for até nível de subespécie. Então, nós temos 450 espécies, tá? De répteis. Esquelônios, nós também temos a maior riqueza de espécies, 26. Estamos em primeiro lugar na Amazônia. Crocodilha, região centro-oeste, tem mais jacarés, 6 espécies, tá? Nós estamos com 5. Esquamata, de uma forma geral, que engloba anfisbênios, lagartos e cobras, né? Temos 422 espécies, estamos em primeiro lugar. E lagartos também estamos em primeiro lugar no ranking, com maior riqueza, 160 espécies. Agora, quando chega a Anfisbênia, nós perdemos aqui para o lindo também, Nordeste, né? Com 40 espécies. Nordeste também é um bioma lindo, né? Eu tive que viajar lá para ver o meu grande amigo Marcelo Cocobum, da Universidade Federal da... Universidade Federal de Campina Grande, mas o campus localizado em Patos. E eu tive que ir lá para conhecer e fiz o trajeto de carro, né? Para ver a transição de Mata Atlântica para o Sertão e a Caatinga. É uma região também muito bonita, interessante. Eu participei de várias defesas de TCC e mestrado dos seus orientados, orientadas, né? E é um ambiente também muito legal lá em Patos, tá? E, aliás, o Nordeste inteiro, né? Vamos voltar aqui. E serpentes, nós estamos com a maior quantidade de espécies. Estamos com 235 espécies conhecidas aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é um mapa também interessante, onde os autores abordaram, no período de 2018 até 2021, se eu não me engano, onde e quais espécies foram descritas, né? Nesses últimos anos, né? E aí, vimos que quanto maior o círculo, a maior quantidade de espécies para aquele estado. Que nem aqui, ó, seis espécies, seis... No Amazonas, seis espécies no Pará, né? E assim foi indo. Então, estamos vendo aqui que a Amazônia teve... É... Grande parte das novas espécies descobertas. Por isso que é uma coisa interessante da Amazônia. Podemos dizer que aqui nós temos uma maior possibilidade de encontrarmos novas espécies. Espécies não descritas, de répteis, outros grupos também, como anfíbios, peixes, e aí vai indo, tá? O porquê? Primeiro porque nós não temos tantos pesquisadores aqui nesse rico bioma, né? Contrasta muito a quantidade de instituições de ensino superior e de pesquisa que nós temos na Amazônia em relação à região sudeste e sul, que foram bem mais estudadas, né? Que concentra a maior parte de doutores do Brasil que estão efetivamente trabalhando, né? Com... fazendo ciência. Estou olhando aqui no chat, está tudo ok aí, né? E aí, só para ter uma ideia, né? Então, no Amazonas e no Pará, tivemos a descrição de seis espécies, né? E olha só, o... Ah, o que define uma nova espécie, né? Ela tem algum caractere diagnóstico que difere ela das demais do gênero que pertence. Olha aqui, por exemplo, aqui, a bótipis oligobálio, se você bater o olho nela, você vai pensar que é uma bótipis brasile. Não conhece daquele aspecto meio aveludado, né? E o nome da espécie já diz, né? Qual que é uma das diagnoses dela. Oligo é pouco. Aqui, bálio são as escamas ventrais, né? Então, ela tem uma menor quantidade de escamas ventrais, né? E aqui temos também, em Rondônia, foram duas espécies descritas, né? Nesses últimos anos, 2018 para cá, né? Em 2021. Uma delas, a Micrurus Boicorá, que eu fiz parte da descrição, junto com o amigo Francisco Luiz Franco, o Kiko do Butantão, o Arthur Abeg e o Luiz Carlos Turce, né? E também uma cobra d'água nova, aqui, né? Lícobis Acanguçu, tá? Então, vamos que vamos aí. Grande Salmi Nunes, presente aí, Leonor também. Vamos lá, então. E quais estados da Amazônia que vão ter mais espécies, né? Mato Grosso não vale falar, porque Mato Grosso só pega aquela porção norte, né? E aqui, nesse número aqui, 292 espécies de réteis, engloba também o que tem no Pantanal e no Cerrado, né? Logicamente, tendo três grandes biomas inseridos dentro do estado de Mato Grosso, ele acaba sendo campeão no ranking, né? Mas, só para mostrar aqui, então, Mato Grosso vai ter em primeiro lugar, mas aqui está embutido espécies também do Cerrado, né? E do Pantanal. Em termos de quelônios, né? O estado do Pará tem maior riqueza, com 22 espécies. Jacaréas, cinco espécies, dá empate em Rondônia e no Mato Grosso, tá? Mas, lembrando, acabei de ver um equívoco aqui, né? Aqui, Mato Grosso está com cinco espécies, só que lá atrás estava com seis crocodilianos, tá? Então, teve algum equívoco nessa tabela aqui ou nessa daqui, né? Vamos lá, então. Continuando, né? Rondônia tem cinco espécies de jacarés, Mato Grosso também tem cinco espécies, ou seis, né? Não sei qual tabela vai estar certa. Mato Grosso acaba tendo maior quantidade de espécies de lagartos, lembrando que aqui tem também inclusas espécies do Cerrado e também do Pantanal, né? E lagartos, nós temos uma maior riqueza no Amazonas, cara. 95 espécies no estado, né? E anfisbenio nós vamos ter no Mato Grosso. Lembrando que aqui tem também formas do Pantanal e do Cerrado. E serpentes no Mato Grosso, novamente, com 165 espécies, tá? Só que aqui nós temos espécies do Cerrado também embutido, né? Se nós fôssemos ser justos, o Pará, acho que teria o maior ranking de espécies de serpentes com 153, né? O Pará está inserido totalmente na Amazônia. Boa noite, Wellington! Vamos começar, então, falando dos lagartos, né? Nós temos 160 espécies de lagartos na Amazônia, Então, a ordem é lacertilha ou saúria, né? Então, inclui os calangos, bibra, osga, teiu, tejuassu, camaleão, né? Daqui a pouco nós não temos que consertar o pensamento aí de alguns, né? Para explicar novamente quantas vezes eu passo aqui, né? Que nome popular quem dá é a população que convive com a espécie, onde ela ocorre de forma nativa, né? E não os meninos de prédio, né? Mas nós já vamos chegar lá, né? É hora de fazer aquele desabafo e deixar o trem mais engraçado, né? Aqui, quanto mais azul escuro, significa que tem uma maior quantidade de espécies, tá? Então, aqui, o lugar que tem mais espécies no Brasil, a Amazônia de lagartos, né? Que tem, acho que, 95 espécies e também tem muito aqui na Bahia, cara. A Bahia também tem Mata Atlântica, tem Caatinga, tem as Dunas do Rio São Francisco, um lugar fantástico, né? Onde o grande Miguel Trefo Rodrigues da USP descreveu tranquilamente, vou falar aqui, mais de 20 gêneros e espécies de lagartos, serpentes e anfisbênio das Dunas do Rio São Francisco, ali na Bahia, né? Então, é uma região muito rica também e é um dos lugares que eu quero ir um dia para tirar fotografias e conhecer para poder falar com maior propriedade com o possível futuro livro dos anfíbios e répteis do Brasil, né? Ó, ficou registrado, hein? Começando, então, moçada. Iguanide, nós temos uma espécie que o nome científico é iguana-iguana e o nome popular é camaleão e também em algumas regiões é conhecido como sinibu. Então, aqui, né, eu já fui já reteado, né, para alguns meninos de prédio, né? Vou falar de São Paulo, porque eu sou paulista, né? Então, eu posso falar dos paulistas, né? Então, o menino de prédio mora lá, aí foi lá, cacacacá, você está errado, o camaleão é da família camaleodontide, só tem lá na África e na Ásia. Foi, beleza, animal, com carinho, né? Nome popular, quem dá é a população, cara. Se o povo chama isso de camaleão, qual que é o nome popular? Camaleão! Agora, se o senhor quer ser diferente e chamar isso aqui de iguana, quer chamar sucuri de anaconda, quer chamar caranguejeira de tarântula, quer chamar onça parda de puma, quer chamar onça pintada de jaguar, chama! É a liberdade. Aproveita enquanto temos. E vamos lá, moçada. Salmin Nunes, não me pressiona do livro, cara. Não sei quando... Não sei, cara, não sei. Eu nem lembro do livro, cara. Eu chego em casa, vejo meu filho e minha esposa, eu lembro deles, cara. Aí eu vou para a universidade, dar aula, vou para a floresta fazer pesquisa, eu entro aqui no estúdio online para fazer esses vídeos e eu esqueço do meu dever de fazer uma continuidade para essa obra, né? Que todos me cobram, né? Mas eu prometo, cara. Eu me aposendo daqui 10 anos. Aí eu vou ter tempo, né? E vamos lá, moçada. A forma juvenil do iguana-iguana, tá? E aqui a forma adulta. Aqui é interessante um certo aspecto. A forma juvenil se alimenta principalmente de artrópodes, né? Aí quando ele cresce, se torna herbívoro, né? Se alimentando de folhas e outros itens vegetais. Tem uma mudança, então, ontogenética. Ontogenética é ao longo do seu desenvolvimento, do seu hábito. trato alimentar, né? Tem essa mudança aí. Tem micro-organismos que vivem no seu trato gestório e mutualismo, quebrando as moléculas de celulose em glicose, né? Arapiraca, Alagoas. Grande Abraão, Arthur da Cimento Silva. Valeu. Camila Vasconcelos. Boa noite, pessoal. Eu já fui lá no pontal do Curuípe, lá em Alagoas. Acho que é esse o nome, lugar bonito. O Procercíde, moçada. Outro lagarto. Ah, lembrando que aqui, né? É répteis da Amazônia, mas muitas formas daqui também ocorrem em outros biomas, tá? O Iguaniguana tá presente também, que nem no Cerrado, na Caatinga, no Nordeste, no Pantanal, tá? E em outros lugares também, tá? De forma nativa, né? O Cuviara, né? O lagarto, o rabo de abacaxi, né? Esses nomes populares têm que serem verificados, né? Cuviara parece que é um termo indígena, que falaram que os indígenas atribuíam esse nome para essa espécie aí no norte do Mato Grosso, né? Cuviara é um lagarto presente em Cerrado, tá? É o Procercos espinosos. E nós também encontramos ele aqui na Amazônia. Isso aqui nós encontramos em um enclave dentro do estado do Amazonas, um enclave de Cerrado, né? Para ele fugir de predadores, ele vive assim em lugares geralmente que tem rocha, né? Ele entra nas frestas, ele infla o corpo e com essa cauda aqui ele fecha para ficar difícil para que ele seja retirado, tá? Esse é um comportamento defensivo aí desse pequeno camaleãozinho. Um abração, R. Paulin. E o Enelhoides laticeps, né? Então, o Procercide, nós temos aqui, então, na Amazônia, três espécies, né? O Enelhoides laticeps está presente na Amazônia Ocidental, tem no Peru também, né? No Acre, Amazonas e também em Rondônia. Acabei coletando ele por lá. É um lagarto de floresta, né? Ao contrário, esse aqui que é de Cerrado. Lembrando que a Amazônia também tem suas áreas de Cerrado, né? Isso vai fazer que nós temos até, por exemplo, a Cascavel em alguns lugares, né? Em áreas, nós chamamos de enclaves, né? As áreas abertas de Cerrado que nós temos por aqui, né? E esse aqui já é um bicho de floresta, né? Arborícola, o Enelhoides laticeps. E o seu parentezinho aqui, o Palpebrales, né? Já tem uma aparência mais interessante, né? Esse carinha nós temos aqui no Acre, né? É um lagarto meio diferenciado, né? Um aspecto bem mais extravagante, né? De aparência. E tropituride, vocês conhecem das regiões que vocês moram, todo mundo deve ter aqueles calangos, quase assim com a cabeça, né? Esses calangos aí, os tropiduros, são de área aberta. Nós temos aqui, esses carinha aqui que é de floresta. Um deles é o calango, chamado de calango seringueiro, né? Ou plica-plica. Esse nome seringueiro eu observei apenas aqui no Alto Juruá, tá no Acre também, no Amazonas. Ele fica assim, ele é um abraçador de árvores de grande tronco, né? Quem vai se aventurar com ecologia de lagartos, né? Tem que resgatar artigos, né? Publicados desde muito tempo, né? Não é muito tempo, não, né? 72 que eu nasci, já tem um artigo publicado do Paulo Emílio Vanzolini, no Papéis Abustos do Museu de Zoologia, sobre a ecologia duplica-plica e duplica-umbra, tá? Então, só para lembrar a importância de literatura e procurar informações em artigos científicos, né? Além de livros, né? O Murilo Feitosa. Paulo, tem uma pulga atrás da orelha. O nome científico iguana é o Salvador, é o mesmo que dá na nossa iguana brasileira? Eu não sei o nome científico dela, tá? Teria que ver qual que ocorre lá em Salvador. Eu sei que na América Central, não sei se é no continente, tá? Pelo menos algumas ilhas, né? Como Galápagos, temos outros, até gêneros, tá? E espécies de iguaníde, tá? Eu não posso responder agora, tá? Mas isso é facinho, é só dar uma vasculhada aí no Google que encontra essa resposta. É que eu foco muito mais na erpetofauna brasileira. O Rodrigo já viu em Manaus, né? O iguana iguana. Aparece em Cacoal, Rondônia, vocês terem uma ideia? Uma vez, duas alunas de enfermagem, né? E uma delas me ligou, professor, tinha um camaleão em cima de uma, assim, ela tava dormindo, acordou com o cara em cima dela, assim, cara, o iguana. Foi bem engraçado. Ó, o Naves Pachão, tá lá em Porto Valter. Porto Valter também é um lugar pioneiro, onde nós, o Laurivitch, Laurivitch, né, é um nome, eu vou falar alguns nomes de pesquisadores e herpetólogos aqui hoje, né? Desculpe aqueles esquecidos que eu não vou falar, né? Vou acabar esquecendo, dá pra falar pra todo mundo. Laurivitch é da Universidade de Oklahoma, ele foi pioneiro em estudar lagartos aqui no Brasil, né? Também serpentes, né? Ele começou com serpentes lá em Exu, Pernambuco, que fica até perto de Patos, né, na Paraíba, uns 300 quilômetros, quase que eu fui lá, que é um lugar que eu quero ir também, Exu, Pernambuco. Lá ele iniciou o artigo sobre ecologia de serpentes, mas ele também fez no Cerrado, com lagartos, na região de Alta Araguaia, no Mato Grosso. Ele já publicou sobre a ecologia de comunidade de lagartos de lá, em área de cerrado. E ele fez também trabalhos com ecologia de lagartos em Rondônia e aqui no Acre, incluindo o Porto Volta aí, que o Nabos acabou me lembrando, tá? Legal, Eton Biel. Todos meus familiares conhecem iguanas como camaleão. Fábio Parducci, hoje é aniversário do filho do professor Paulo. Não, não é não, Fábio. Obrigado pela lembrança. O aniversário dele é 14 de janeiro, tá? É que eu tô numa transição, acabaram as aulas do semestre e já começo a trabalhar. Já tô trabalhando, né? Mas as aulas começam só depois, né? E aí eu peguei uma manhã pra passear com o meu filho, né? Pra eu cortar o cabelo, ver se ele queria cortar o cabelo, né? Dois anos e meio que eu não ia no barbeiro cortar o cabelo. O barbeiro até pensou que eu tinha morrido, né? Vivido da Covid. Eu comprei uma máquina em dois anos e meio que minha esposa e eu que tava cortando, né? Então tava uma coisa bem horripilante, né? Apesar que continua horrível, né? Então, após dois anos e meio, março de 2020, que eu não ia mais no barbeiro. E hoje, outubro de 2022, quando o barbeiro eu levei ele. O molequinho, né? Eu levo ele de vez em quando a alguns lugares aí, tá? Mas valeu aí, Fábio. Vamos lá. O Eton falando, né? É importante dizer, dentro dos répteis, né? O camaleão, o iguana-iguana, aí ele falou assim, ó, em algumas regiões do Nordeste, as pessoas comem ele, né? É sim, e também aqui na Amazônia, tá? Alguns animais dentro da herpetofauna, tá? São usados como alimento, né? O iguana-iguana é um. Também já percebi isso, tá? Algumas pessoas se alimentam dele. Ah, minha esposa. Luca! Oi, filhão! Ele tá ao vivo me assistindo, moçada. Eu tenho que dar um oi pro meu filho. Minha esposa tá aí, querida. Amo vocês! Luca! Papai chega mais tarde hoje, tá? Tá aqui trabalhando. O papai vai mostrar uns bichinhos agora pra você. Vambora! Senão o pessoal começa a ir embora daqui do vídeo. E o Plica Umbra, moçada, é outro tropiduride, tá? Ele também faz assim a cabeça igual o tropiduros. E ele também é de floresta. Só que enquanto esse cara aqui vive em árvores de grande diâmetro, esse aqui já escolhe árvores de diâmetros menores, tá? E assim são detalhes ecológicos que permitem eles existirem em simpatria. O legal da Amazônia, se você pegar esse figão do oeste, nós temos artigos publicados sobre os lagartos de lá, e também nós temos aqui sobre os lagartos aqui do Liberdade, nós temos localidades com 29 espécies de lagartos, cara. Isso assim é muita coisa, tá? Faz tempo que eu não dou uma olhada assim na riqueza de espécies. Esse aqui é outro tropiduride também, que é um lindão, né? Não é o Homem-Aranha, tá? Mas quase lá, né? Ele tem uma cabeça, essa foto aqui por causa do sol não ficou legal, tá? Ele tem a cabeça assim avermelhada, tem um colar branco e o corpo preto, cara. É o Horacentro Flavicep. Sempre tem um macho assim meio territorial com um arém de algumas fêmeas, né? Que vai ter um dimorfismo sexual na coloração e eu cometi aqui um equívoco de não mostrar a fêmea, tá? Pra deixar claro como que é esse dimorfismo. Ó, Fábio. O que é isso, Fábio? Você lembrou do meu filho, cara. Eu que agradeço, cara. Grande Rafael Almeida. E olha só, moçada. Os lagartinhos diferentes dentro de tropiduride. Preste atenção. Isso não lembra... Se você tiver... Quem usa óculos, tiver sem óculos, tiver tomado uma cerveja a uns dois quilômetros... Isso aqui não lembra um ortóprio? Algum grilo, gapanhoto? Quem vê muito em floresta? Esse bicho aí, de alguma forma, cara, parece que ele é meio mímico de algum ortóprio, tá? A grande Teresa Ávila Pires, né, moçada? Quem quiser falar de lagartos da Amazônia, tem que ver aquele artigo, você encontra o PDF, é um artigo, né? Só que você falar artigo, fica até estranho. É um livro que lá, cara, tem mais de 500 páginas, cara, dessa grossura. E lá, além da taxonomia sobre os lagartos da Amazônia, chave de identificação, é uma obra, é uma bíblia para os lagartos, né, cara? Da Amazônia. E lá, ela menciona desse possível mimetismo cortópolis, tá? De alguma forma, ele pode passar despercebido por alguns pretadores, tá? Mas olha aqui, o Rafael Almeida tá presente aí no chat. É o que nós encontramos aí, esse mês passado, né, na floresta de terra firme, um estenocertes fimbriatos dormindo sobre a vegetação, né? Aqui o cara acordou já, né? Mas só para falar, eu nunca tinha visto estenocertes dormindo sobre a vegetação, tá? Dentro dos tropidurides, né? Só tinha visto plica nos troncos, né? Apesar que outros lagartos encontramos. Mas aqui, só para lembrar, moçada, aqui na Amazônia, né, tem que ser observado também nos outros biomas, como mata atlântica e cerrado, como isso ocorre, né, em relação a serpentes e lagartos. Aqui, muitos esquamatas, excetuando os anfisbênios, né, as cobras cegas ou cobras de duas cabeças, muitas espécies diurnas dormem sobre a vegetação para evitar predadores se deslocam pelo chão, tá? Isso aqui nós temos muitos dados, tá? E talvez nós vamos acabar logo, sobrando um tempinho, publicar alguma coisa sobre esse mecanismo de defesa, né, das serpentes e de lagartos dormindo sobre a vegetação aqui. Estou lendo o chat aqui. Boa noite, boa noite, pessoal. Olha lá, o John Silva. Não existe mais teu site, Paulo? Não, moçada. Eu apaguei meu site, tá? Eu fiquei meio assim, cara. Veio 300 reais, cara, no cartão de crédito. Eu falei, caramba! O UOL estava me cobrando uma grana do caramba. Eu ia ter feito uns cinco meses atrás. Aí minha esposa, não, não, não apaga não, que eu uso muito ele, né? Aí eu falei, cara, ficar pagando 300 por mês, né, cara? Não me dá um lucro, um retorno? E eu salvei no notebook e vou fazer um site em algum lugar que eu hospeda de forma gratuita, tá? E eu mesmo estou sendo prejudicado. Depois que eu apaguei, várias pessoas estão me contatando. Pô, todo mundo usava aquilo lá, né, cara? E ninguém nunca falava, ô, teu site é legal. Ninguém estava... E agora eu vi, cara. Eu fiquei até meio assim, viu? Mas beleza, desculpa aí, tá? Eu vou ver se eu faço um site novamente, tá? Em um lugar que eu hospeda de uma forma gratuita. E eu também não estava conseguindo atualizar ele, tá? É que ele estava me incomodando. Fazer um blog gratuito. É, eu vou ver isso daí, né? Lá eu coloco daí meus artigos, fotografias, aquelas informações, onde eu posso atualizar, né, cara? Fazer texto. Apesar que o YouTube está indo, de uma certa forma, mais dinâmica, né? Mais fácil a gente gravar, falar as mentiras aqui, né, cara? Do que ficar escrevendo. Então, Jô Silva, você vai no portal. Você vai procurar aqui, tá? Já serve para todo mundo, tá? Tem um portal. Vou escrever aqui, tá? No chat, aqui no notebook. O Reserque Gate. Lá estão todos os meus artigos, tá? Reserque Gate.net Faça a tua... Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi certo. Moçada, tem um vídeo aqui no meu canal chamado Reserque Gate. O Facebook dos pesquisadores, tá? É informação valiosa isso. Dê uma olhada lá. Você vai lá, procura um artigo de um cara. Ah, eu quero saber sobre... A Láquias esmuta. Assurco com pico de jaca. No que você chega nela, num artigo, você vê artigos que citaram aquele artigo que você encontrou e também as referências e outros artigos. Cara, você pode varar à noite reunindo material bibliográfico e baixando os PDFs, tá? Use o Reserque Gate, tá? Os teus céus ófagos com olhos de cores diferentes. Isso é normal? Anderson Losório. Eu encontrei os teus céus ófagos apenas umas vezes, algumas vezes aqui no Liberdade e no Mato Grosso. Eu não lembro dos detalhes dos olhos, tá? O Adriano Romano, lá de Rondônia. O Adriano Romano tá participando do biólogo Destaque do CRBio 6, hein? Quem for... Quem fazer parte do CRBio, tá? Vê lá no site do CRBio e veja lá quem tá participando. O Adriano Romano é um herpetólogo, né? Que atua muito lá em Rondônia e pode votar pra ele, tá? Tô certo, Adriano Romano. Joga o link aí no chat aí. Então quem faz parte do CRBio pode fazer isso daí, essa votação, tá? É, biólogo Destaque agora desse ano 2022, né? Eu fui no ano passado, moçada. Vamos que vamos, então. Agora, o Adriano Romano chegou bem no momento, né, cara? E ele vai comentar alguma coisa a respeito. Moçada, esse é o Tamacuaré. É o nome popular que é dado pra Uranoscodons superciliosos, que é lá de Rondônia. Também ocorre na Amazonas, Norte de Mato Grosso, tá? Eu acho que também... Eu não lembro agora. Não coloquei a distribuição geográfica de... Precisa dessas espécies, tá? Desculpa aí os erros que eu puder estar falando, tá? Que eu vou deixar ausente em alguns lugares. Mas o legal da ecologia desse lagarto, né? Ele... Tamacuaré é o nome que o pessoal de Rondônia chama ele, tá? A não ser em outros estados, né? Ele fica na... Ele é diurno e fica próximo ao ambientes aquáticos, nas margens de ambientes aquáticos. Se você... Se um predador tentar pegar ele, ele pula na água. E ele tem a cauda achatada lateralmente, que ajuda na natação pra fugir, né, cara? É bem interessante aí. E vamos aqui em outro tropidurídico pra encerrar. Também daí de Rondônia, né? Isso aqui nós encontramos lá na região de Cacoal. Estenocercos algolineacos. Isso aqui já é um carinha já mais de cerrado, tá? Outro tropidurídico. E agora chegamos no dactiloide. Vocês sempre vão estar ouvindo falar de Anolis, tá, moçada? Então, Anolis é um nome popular, gringo, tá? Pra se referir aos gêneros e espécies de dactiloide. Onde antes, essa galera toda era gênero Anolis, mas teve um desmembramento, um rearranjo taxonômico, onde foi criados outros gêneros, tá? Como esse aqui, no caso, que é o Norops, que são os pequenos Anolis, e tem os Dactiloa, que são os grandes Anolis. E ainda tem o Anolis, tá? Que nós vamos chegar no cara aí, um cara diferenciadão. Uma das características desses Anolis, tá? É esse Papa Regiangular. Se vocês pegarem o livro A Vida dos Ertebrados, vem, dá uma olhadinha na Vida dos Ertebrados, moçada. O livro é incrível, né? Pega lá a parte de Rep. Spamata, aí fala um pouco do comportamento. Ele expande essa região do lar, cara. Às vezes, ele tá incomodado com a nossa presença, né? Uma vez tava eu, a minha esposa, mais uns orientados lá no Liberdade, né? Fazendo trabalho de etnobiologia. Estávamos sentados, assim, no quintal de uma casa, de um morador no meio da floresta. De repente, eu vi lá na árvore, lá, o lagartinho incomodado com a gente, fazendo a expandida aqui a região do lar. Era um Norops, Fusco, Alolato, se eu não me engano, cara. Ele tava lá mostrando a região amarelinha aqui do seu papo, né? E aqui, no caso, o Tandai tem esse azul bonito. Ou ele faz isso pra quando alguém tá incomodando ele, né? Ou também, aqui no caso, ele pensa que tá sendo predado. Ali é a minha presença. Ele tá querendo intimidar um potencial predador. E ele também faz pra manter o território contra outros machos, né? De anóris. E também faz pra atrair as fêmeas, cara. Também é utilizado durante a corte, tá? Um abração, pessoal, da FURB, lá de Blumenau, Santa Catarina. Valeu, Rony! E aqui, pra mostrar a importância dos répteis, né? Um registro que nós fizemos do Norops, Fusco, Auratus, né? Sendo predado por uma... Ancilometes, tá? Ela é da família Quitenide, mesmo a família da armadeira. É puramente especulativo, tá, moçada? Muita especulação aqui no que eu vou falar. Não sei se eu falo, não sei se eu falo, vou falar, tá? Ontem, estava na Floresta de Varza com o meu orientado Rafael Almeida, né? À noite, procurando serpentes. E nós encontramos vários ancilometes, né? Aí eu pensei, né, cara? É a família Quitenide, né? Assim como o gênero Quitenos, né? E a Foneuta, né? A Foneuta tem interesse médico. Cara, mas e as ancilometes, né, cara? Eu acho que seria interessante alguém estudar as toxinas de ancilometes e de Quitenos para ver se tem a... Se tem ação potente igual da Foneuta, da armadeira. Porque as Foneutas armadeiras, elas ocorrem também na área urbana e também ocorre um processo de domiciliação, né? O que nós não vemos acontecer assim, pelo menos eu não vejo tanto com ancilometes e Quitenos. Talvez não esteja ocorrendo acidentes com essas aranhas aqui que nós encontramos mais em floresta, tá? Aracnol de plantão, se eu falei muita besteira, me corrijam aí, tá? Mas só para ficar de olho, né? Porque a ciência não é algo exato. Às vezes uma especulação, certo insight, só para instigar as pessoas a procurarem fazer mais estudos, pesquisas, né? E vamos que vamos então aí. Então esses lagartos são predados por vários animais, desde invertebrados, tá? E também invertebrados, né? E aqui o Dactiloa transversalis, né? É um dos mais bonitos dentro dos dactiloides, os anoles, né, cara? Dormindo sobre a vegetação também, fica na ponta dos galhos para evitar predadores, né? Aí se é uma serpente robusta, como uma corada usortulana, né? A sua subóia, já não consegue encontrar um carinha num galho assim fino, né? Agora, se for uma imanto de sencua, né? Vem assim que predam anfíbios e também alguns pequenos anoles, né? Se ela for muito grande, né? E for um norops e não um dactiloa, ela pode encontrar e pegar esse carinha nos galhos finos, né? E o dactiloa puntata, né? Esse é verdão, né? Também outro dactiloide comum que nós encontramos aqui na Amazônia. E conhecia apenas o desenho, né? No artigo da Tereza Ávila Pires, que lá do Museu Guilde, né? Lá do Pará, a grande Tereza Ávila Pires publicou muito, né? E tem grande conhecimento sobre os lagares da Amazônia. E aí esses pesquisadores de 2002, né, cara? Encontraram no norte do Mato Grosso, né? O dactiloa filorrina, né? O bicho realmente existe, né? Olha a região angular dele aqui. Ah, as cores dos papinhos, tá? Que as espécies de dactiloide apresentam ajudam no diagnóstico da espécie, tá? Na identificação e também no reconhecimento se é macho ou fêmea. Também está presente como dimorfismo sexual, tá? E aqui, moçada, olha que cara diferentão, né? Um análise de símios, né? O primeiro registro do Brasil foi feito por Marco Freitas e outros colaboradores aqui. que encontraram aqui no Acre, tá? O bicho não estava, a gente estava para o Brasil, ó. Ele foi encontrado aqui, o anólis de símios. É diferentão, né, moçada, esse bicho aí, né? Então esse aqui é do gênero anólis mesmo, né? Antes todo mundo estava aqui em anólis. Boa noite, pessoal. E agora, moçada, esse leossauride, não temos ele aqui no Acre, tá? Um anólis líquido. Temos muitas formas de anólis na Mata Atlântica, né? Aquele Ieringe, que é verde, né, cara? O bichão é bem bonito. Aqui nós temos esse líquido aí. E esse bicho, ele fica no chão da floresta, no meio da Serra Pileira, a camada seca. E ele é pouco amostrado. E o Lauro Ivit até comentou. O Lauro Ivit aqui de novo, né? Esse bicho, nós temos ele em Rondônia, né? Por exemplo, um pouco eu mostro o mapa dele. E esse carinha, quando ele percebe a presença do potencial predador, pode ser um herpetólogo, né? Um grande animal, que nem eu, passando perto. Ele tem esse comportamento de freeze, né? Ele congela, ele fica imóvel. Até o perigo passar. Então, devido a esse comportamento dele, que difere dos outros lagartos, né? Que pedala, Robinho, e sai fazendo barulho e fugindo, né? Que facilita nós vermos ele, né? Quer ver buscar, pegar na corrida um lagarto também, né? Talvez por isso que ele seja menos amostrado, né? Em Rondônia, durante o estudo que nós fizemos com o herpetofal, em Espirão do Oeste, né? Acabamos registrando, de uma forma mais significativa, o Enhalius Leak, porque encontrávamos ele dormindo sobre a vegetação à noite, tá? E também capturados em armadilha de interceptação em queda, em Pitfall, mostrando, então, que a hipótese do Aurevist estava correta, né? Esse lagarto deve ser mais abundante e mais amplamente distribuído do que nós pensamos, né? Está aqui a região que lhe ocorre, né? Vem do Pará, Norte de Mato Grosso, vem aqui em Rondônia, deve pegar um pedacinho aqui do Amazonas, né? É, o Enhalius Leak é bonito. E o Policrotide, né, moçada? Esse, esse, desse gênero aí, cara, lá no interior de São Paulo, em Guararapes, né? Nós chamávamos ele de bicho preguiça, né? Então, já ouvi também as pessoas chamando de lagarto preguiça, né? Que nem isso aqui, é na área urbana daqui de Cruzeiro do Sul, né? Um Policros marmoratos, né? Também uma forma arborícola, esse gênero também está presente no Nordeste e também desce até o, pelo menos até o estado de São Paulo, né? Não sei o quanto que ele adentra na região sul, né? Mas estamos só de Amazônia aqui hoje. E Mabuíde, né, moçada? Eu tive que ter mostrado outra foto aí que a equipe coletou na floresta do Mogno, né? Um outro gênero de Mabuíde, né? O cara era bonitão. Se o Rafael estiver aí no chat aí, pode até falar o nome da espécie que tinha a pata com uma coloração meio diferenciada. Achei muito bonito o bicho, né? Esse aqui o pessoal chama aqui de Calango Cobra, tá? Porque o jeito que ele se move assim dá a impressão que é uma serpente. Esse aqui é o Copioglosso nigropunctato, né? Então, é um Mabuíde. Dentro do exemplo aí desses lagartos. Ele tem assim, ele é super burícola. Ele fica no chão e também tem uma atividade assim sobre os troncos. Dá uma vegetação baixa. Olha lá, são chamados de papavento. Legal, Abraão. Em Rondônia e Mato Grosso também chamam vários lagartos como os polículos, né? E também alguns anoles de papavento. Outro nome popular muito dado também. Olha o Fábio Parduzzi também falou. Papavento lá em Sorocaba. Legal, legal. E Filodactilide, né? Sempre é interessante estarmos atentos às mudanças taxonômicas, né? Que mostram o réu parentesco entre os grupos, né? Antes era bem fácil, era tudo Jeconide. Aí Jeconide desmembrou em Jeconide, Filodactilide e Esferotactilide. Pô, quanto nome feio! Se o senhor quiser ser biólogo, meu senhor, é petólogo. Tem que se acostumar com esses nomes, tá? E olha que eu não sou, assim, tão chegado em lagartos, tá? Meu lance é mais serpentes, né? Que vão que vão. Esse é o Tecadático Solimoense. Alguém até comentou já no chat sobre ele, né? É um dos maiores, assim, lagartos desse grupo de Jecos, né? Vamos assim dizer, apesar que ele não tá mais em Jeconide, né? Olha que olho bonito, né, cara? Lembra o olho de Saurão, né, cara? Do Senhor dos Anéis, né, cara? Eu vejo aquele olho no filme, eu já lembro do olho desse lagarto, que é noturno, tá? É um grande lagartichão, Manuel da Parede, né? Já vamos chegar na Emidates Mabuia, que é outra família. E aqui, esse indivíduo aqui, que eu acabei fotografando lá no norte do Mato Grosso, né? Ele mostra um aspecto interessante, a autotomia, né? Esse carinha aqui já sofreu uma tentativa de predação, perdeu a cauda, né? Que regenerou. Então, alguns lagartos, né, apresentam autotomia. E lá, até na vida dos vertebrados, dizem, isso é um assalto. A sua cauda, a sua vida. Então, podemos dizer que alguns lagartos dão o rabo pra viver, né, cara? Ele solta o rabo, fica pulando, o predador pega, pensa que apanhou o animal inteiro, e o cara vaza na braquiária, né, cara? Vaza no Goiás. E aí, ele regenera depois, né? Nem todos os lagartos regeneram, tá? Aqui é um dos grupos que regenera. O Cienci en Pilos, eu falei da serpente Dendrofidio Dendropes, né? Aqui no caso dela é pseudototomia, porque não tem regeneração, né? Vocês dão uma olhada lá no vídeo, lá pra saber mais sobre essa serpente amazônica, né? E aqui a distribuição, o Tecadáticos solimoenses estaria nessa região, e aqui mais ao norte, o Tecadáticos rapicalvos, né? E alguns até contestam a validade dessa espécie solimoenses, tá? Não vou mencionar os nomes por razões éticas, né? E se você for ver, tem muita sobreposição na folidose, né? O que separa é a parte genética, né? Molecular, mas você vê que ocorre muita sobreposição da folidose, né? Mas isso aqui fica para os especialistas mesmo que trabalham com isso. Vocês já notaram, né? Que muita coisa muda e desmuda, né, cara? É os caras da Molecular. Falando nisso, o Felipe Graziotinho, eu tenho que mandar um aviso para ele, para confirmar, ele falou que daria palestra para nós sobre filogenia e evolução de serpentes, dia 15 de novembro. Vou confirmar com ele, hein? Fique atentos aí, moçada. Vai ser a palestra, hein, cara? Imagina, cara, filogenia e evolução de serpentes, né? O grande Felipe Graziotinho, lá no Instituto Butantan, o cara manja muito, né? E eu vou confirmar com ele, né? Que o bichão é muito ocupado, né, cara? Aí ele tem que aparecer mesmo para nós, né, cara? Ao vivo. E o grande biólogo Pirula, né? Ele falou o mês passado que era só chamar e marcar que ele estaria no podcast, né? Eu vou tentar contatar ele e ver se ele aparece no podcast de novembro, tá? Então essas são as novidades do canal aí. Teremos duas figuras sensacionais, o Felipe Graziotinho e o Pirula. Ou não, né, moçada? Pelo menos vocês terão o Paulão, tá, cara? É mais ou menos, mas dá para o galho, né? Vamos lá, o chat aqui, o Lourenço Berger, aqui no Rio Grande do Sul. Papaventos são do gênero anisolepis e orostrófos. Muito bem, Lourenço Berger. Ele é uma coisa também que vem na minha mente, né? O nome papavento é dado também para outras espécies e gêneros, tá? De lagartos, assim, dentro daquele grande ramo dos iguânia. Iguânia, tá? É onde pega várias famílias. Iguanide, policrotide, leossauride. Eu esqueci as famílias... Policrotide, né? Eu esqueci as famílias. Algumas formas são chamadas de papavento, tá? Beleza? Que é muito bem lembrado aí. Rapicaldo é minha preferida. Artrópodes, tá? Eles se alimentam de artrópodes. Insetos, pequenas aranhas. Ó o Rodrigo. Madagascar tem uma espécie que solta as escamas. É, e falando de Madagascar, né, moçada? Ela tem aquele lagarto incrível que é o uroplastos fantásticos, né? Geconide, que é uma imidax mabuia. É vibra, osga, ou vibra, né? Não é venenosa, tá, moçada? Só para deixar bem aí, né? Às vezes nós temos a presença de algumas pessoas leigas, né? E querendo aprender mais sobre esses animais. A imidax mabuia veio junto, trazido aqui nos navios negreiros, né? E acabou colonizando o Brasil. E ocorre muito em áreas urbanas, tá? Também ocorrendo em hábitos mais naturais, pelo menos na periferia, né? Somente áreas antropizadas, né? Até na área rural, às vezes você acaba encontrando imidax mabuia, uma espécie noturna, né? Não, é venenosa, tá? É uma lenda. Uma avó vai coar um café ou um chá e cai uma lagartixa, ou vibra, ou osga, ou vibra, né? Ou aranha, né? Às vezes eu coloco aranha também ao vés da lagartixa, né? E aí ela dá a bebida para os quatro netinhos e os quatro capotam um atrás do outro. Aí aquela desgraça, quatro cachõezinhos branco, inferno do caramba, né, cara? É uma longa história, né? É uma lenda, tá, moçada? Um dia eu dando aula para a pedagogia lá em Pimenta Bueno, uma aluna falou, não, isso aconteceu em Minas Gerais, era vizinha da nossa casa, falei, senhora, foi no velório? Você está me chamando de mentirosa! Ela sai batendo porta chorando! O ser humano é louco! O ser humano, às vezes, ele ouviu sua avó, seu pai, sua mãe dizer uma coisa e ele, para dar ênfase que aquilo é verdade, ele disse que ele testemunhou, tá? Percebo muito isso, mas pau na máquina, senão vai virar uma palestra sobre lendas, né, moçada? Ah, que legal, o John Silva já escutou elas vocalizando, tá, moçada? Isso mesmo, elas podem, elas vocalizam, tá? E eu nunca ouvi elas vocalizando, tá? Então, quem já ouviu aí, está de parabéns, tá, cara? Eu sou um cara bem antenado nos sons da natureza, tá? Até lá em casa fica ouvindo os anfíbios, houve gritinhos de morcego, né, cara? Emidáticos palaíticos, nós temos espécie nativa também de emidáticos, tá, na Amazônia, a palaítica, nós temos lá em Roraima e Ramapá. Olha só de quem que é a foto, hein, lá do rio Chapuri, do grande Laurivitch, tá? Outro geconídeo, né, noturno... É, o ser humano é louco, né, acredita muito. Isso era o dactilíde, né? Aí, ó, desmembrou de geconídeo, já faz tempo, tá? Desculpa ficar repetindo isso. Aqui, ó, a pupila do olho é arredondada, circular. São espécies diurnas, né, que vivem, assim, na Serrapilheira, alguns se aventuram na vegetação baixa, que nem aqui, ó, noturno. A pupila do olho vertical, né, moçada? Só pra ver que aqui são formas noturnas, né? E aqui são formas diurnas, né? De pequeno tamanho. Esse aqui é um macho, tá? O gonatóides humerales, ó. O macho aqui, só pra mostrar que tem dimorfismo sexual, e aqui é a fêmea, tá? E eles ficam mais coloridos. Eu esqueci de mostrar o slide, né? O plica umbra, que já passou, também tem dimorfismo, cara. O macho fica bem colorido. E eu esqueci de colocar uma foto minha, desse bicho, pra vocês verem também, tá? Mas vamos que vamos, então. Dimorfismo sexual, quando os indivíduos do sexo distintos apresentam diferenças morfológicas, seja na coloração ou outra característica, tá? Que diferencia, então, do sexo oposto. Aqui um comportamento registrado em alguns desses estrodactilíde, tá? Como o gonatóides humerales. O que ele faz? Ele faz, assim, com a cauda, moçada, pra imitar um escorpião, tá? Então, isso aqui é uma publicação do Henrique Caldeira Costa e colaboradores. Foi no norte de Mato Grosso, né? O gonatóides humerales fazendo isso. E o primeiro a publicar isso foi o grande Helber Brandão, lá da Universidade Federal de Brasília, do NB, né? Lá no Cerrado. Ele, mas outro coautor, não me lembro, tá? Percebeu isso com uns prodactilíde lá do Cerrado, né? Daqui a pouco alguém fala o nome aí. Pessoal do Brasil inteiro aí, agora de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Márcia Souza, seja bem-vinda também. Obrigado, Sabrina. E aí, moçada? Vamos mostrar a importância, então, dos lagartos, né? Esse aqui é um gonatóides humerales. E nós estávamos... Olha só, cara, agora que eu vi. Essa serpente estava mudando de pele, cara. Olha só. A Oxibeles aeneus, tá? Uma cobra cipó diurna, lá da Floresta de Varza. Nós estávamos... A equipe estava chegando, né? E ela estava predando esse gonatóides humerales. Agora, cara, depois de mais de 10 anos, né? Essa foto aqui era de 2008, 2009. Então, faz muito mais tempo, cara. Olha só. Não sei se vocês percebem bem. Ela estava trocando de pele, cara. Cara. E aqui é o gonatóides azemane, tá? Outro. Eu lembro quando eu coletava esses bichinhos em Rondônia, né, cara? Dá um trabalho para identificar quando a gente está no início, né? E tem um supercílio aqui. E tem essa coloração que diferencia bem do humerales. Aí, lógico, nós temos outra espécie de gonatóides, né? Também aqui na Amazônia. Isso aqui é apenas alguns. Esse é daqui do oeste da Amazônia. É o pseudogonatóides guianense. Está também outro. Esse é o dactilíde. O chatojeco amazônico. Um dos menores lagartos do Brasil. Bem pequenininho, né? Não temos aqui no Alto Juruá. E temos ali em Rondônia, Amazonas. No Norte de Mato Grosso. E também no Pará, né? Chatojeco amazônicos. E os giminofitalmide, né? Mostrando o circossauro ocelata, né? Antes, esses bichos estavam dentro de teíde. Muito tempo atrás. Eram chamados de microteídeos, né? Vocês podem encontrar, principalmente, artigos em inglês, né? Referindo-se a giminofitalmide no passado como microteíde. Seriam os pequenos teíde. Família teíde. Vamos falar daqui a pouquinho, né? Esses caras, geralmente, são terrícolas, diurnos e pequeno tamanho, né? Aqui o circossauro hegemano e também outra espécie comum aqui na Amazônia. Não temos aqui no Alto Juruá. E um interessante lagartinho aí, cara. Em Rondônia, ele tem a língua bífida. Lógico, né? Esse lagarto tem a língua bífida. Mas com os dois ápices branquinhos. O resto preto, né? Aí branquinho. E ele vai fazendo movimento assim. E ele faz assim com a patinha, cara. De tempos em tempos ele anda e faz assim com a patinha. Isso aqui pode ser para distrair algum inseto, tá? Que ele vai pegar. Não sabemos direito por que ele faz esse comportamento. Ele vai andando assim, né? Não sei se eu consigo fazer direito aqui. Aí ele faz assim com a mãozinha. Aí anda mais um pouquinho com a patinha da frente. Faz assim, tá? Falta estudo. A Ávila Pires. Quando eu vi isso daí, eu fiquei maravilhado. Aí eu já fui correr num artigo da Ávila Pires e ela já comentava aquilo, né? Bom, então já é conhecido, só não sabe por quê, né? Dentro do Gymno-Palmídio, nós também temos outras formas como o Ifisa e Legas, tá? Eu já pensei que nós tínhamos chegado naquelas formas ápodas. Mas chegaremos ainda, tá? E aqui é o Neuchicuro Juruazenses, moçada. Foi descrito pela Ávila Pires e o Lauro Ivich. Em 1998, esse carinha tem hábito semi-aquático e já vive na margem de Garapés, né? Garapés é o nome dos riachos que nós damos aqui na Amazônia, né? E Juruazenses é uma homenagem ao rio Juruá, né? Nós estamos aqui no Alto Juruá. Então, Neuchicuro Juruarense já tem a semi-aquático, também um exemplo de Mino-Palmídio. Lembra um jacarezinho, né? E aqui chegamos onde eu queria chegar, as formas ápodas, né? A redução ou perda de patas dentro de Esquamata aconteceu em vários grupos, tá? Anfisbênios, serpentes e também dentro de lagartos, aconteceu em Juno-Palmídio. Aconteceu também em Anguide, né? São as cobras devidas, quebra-quebra. Chegaremos nelas daqui a pouco, né? E aqui, então, redução de patas, né? As anteriores e a perda, praticamente, das posteriores do gênero Báquia, né? Também está presente, já é fossorial ou subterrâneo. Então, mostramos a diversidade de espécies, né? E também a diversidade de hábitats que elas podem ser encontradas. Essa aqui é uma espécie muito, muito, muito rara, né? Eu não sei se vocês já viram. Estou brincando, né? Ironia. Chegamos na família Teide. E esse é o canango verde, né? O ameiva-ameiva. Uma espécie heliotérmica, né? Podemos ouvir esse termo, né? Heliotérmica são aqueles lagartos que se dão bem na área aberta, porque eles fazem a termorregulação se expondo diretamente ao sol, né? Então, eles são favorecidos pelas clareiras e derrubadas de matas, né? Então, o ameiva-ameiva é um exemplo aí bem comum, amplamente subido no Brasil, né? O salminus é lá de Goiás. Salmi, salmi é lá de Goiás. Legal, legal, legal. E aqui o quentropix pelviceps, outro exemplo, né? Eu lembro na minha graduação, né, cara? Quando você penava para identificar, você ficava naquela, né? Em 94, na minha graduação, eu indo para a Rondônia coletar anfibis e répsis, né? Aí eu ficava naquela. Cristo, se eu estou coletando somente ameiva-ameiva, né? Até que eu comecei a encontrar os quentropix, né? Porque no começo não era fácil a gente conseguir identificar. Não tinha internet, né, moçada? Estamos em 94, 95 e eu me aventurando na Amazônia, né, cara? Na minha graduação que eu fiz na Universidade Estadual de Londrina, lá no Nortão do Paraná, né? Vira o R, né? Nortão, né? Ou vira, né? Aí era simples, né? O quentropix tem as escamas ventrais quilhadas, carenadas. E com a meiva, a escama lisa, tá? Então aquilo já começou a ajudar. Então a gente tem que estudar um pouquinho só de folidós, né? Eu tenho que fazer aquela palestra, né? Sobre identificação de serpentes, para como correr chaves e guias, né? E alguns aspectos morfológicos a serem analisados, né? Hoje eu vou dar uma mostrinha sobre isso. O Teiu, o Tejuassu, o Tupinambi, os Coenses. Coenses, a Marcela Bastos, é a primeira autora, né? Que fez uma revisão desse gênero aí. A Marcela é pesquisadora, petóloga. E aí esse aqui é o que fotografamos aqui, né? Que nós encontramos aqui no Alto Jural, Tupinambi, os Coenses. É o Teiu, o Tejuassu, né? Vocês aí fora da Amazônia, tem outras espécies, inclusive o Salvatore Meriani, né? Bonito nome, né, cara? O Salvatore. O Elton Biel eu acho bonito a Meiva Meiva. No começo eu achava a Meiva Meiva uma coisa maravilhosa. O interior de São Paulo, o nortão do Paraná, né, cara? Já era um lagarto, é pouca riqueza de lagarto que tinha no norte do Paraná e no interior de São Paulo, né, cara? Bem diferente daqui, onde temos até 29 espécies, né? A Maiara Silva é lá do norte do Paraná. É, lugar muito bonito aí. Os Pé Vermelho, né, cara? Londrina, Ibiporã, Cambé, Centenar do Sul, Cornélio, Procópio. Vamos que vamos. Esse aqui, a jacareirana, ao nome, né? Crocodiluros Amazônicos, né? Sim, ele lembra bem um jacaré, né, cara? Também apresenta hábito semi-aquático. É um teíde, né? Que nós temos aqui na Amazônia. Jacareirana, né? Até o nome parecido com jacaré, né? O nome indígena. E falando em espécies aquáticas de lagarto, olha o jacurushi, moçada. O dracena guianensis, né? E esse cara aqui, ó, já é diferentão, né? Ele se alimenta de moluscos, moçada. Olha que legal aqui, ó. Rebentando a concha aqui. Tem mandíbulas bem fortes, né? É o dracena guianensis. Aqui é jacurushi. No Pantanal é o dracena paraguaensis. E lá ele é chamado de víbora, né? Dentre outros possíveis nomes que ele deve ter lá no Pantanal, né? Então, isso aqui é um lagarto bem interessante também. E merece destaque aqui. E anguide. Nós temos o ofiódus, tá? Não sabemos qual espécie é. Que nós registramos em Cacó Rondônia, tá? É um dos registros mais ao norte, assim, que entra dentro da Amazônia. Seria esse nosso pacacoal. Que o Luiz Carlos Cruz e eu publicamos em 2008, né? Sobre os répteis lá de Cacó. É a cobra de vidro. Ah, podia, né? O quebra-quebra, né? Os nomes que tem por aí no Brasil. Ele também faz autotomia. Esse cara aqui já teve tentativa de predação. A cauda dele tá regenerando, tá? Não é peçonhenta, hein, moçada? Estamos dentro de lagartos. Que legal. Filmar um lindo um tejuacinho. Tem uns tirotinhos bem bonito. Bem diferente. E agora, dentro ainda de Anguide, tem um Dipoglossus faciatus, que tá presente na Mata Atlântica. Também aqui na Amazônia. Também temos outra espécie no Nordeste, né? E o mistério, cara, desse lagartão diferentão aí, cara, é o seguinte, ó. Olha os registros que tem aqui, ó. No Acre, aqui no Alto Juruá. Aqui também pra baixo, na região de Rio Branco, né? Aqui em países vizinhos. E ele vai ocorrer aqui na Mata Atlântica também, né? Ou posso estar enganado, tá? Essa aqui é a espécie que também ocorre no Nordeste, viu? Vocês me corrijam aí. São duas espécies de Dipoglossus. E eu fico encanado, moçada. Desde 94, vocês façam a conta aí, quanto tempo que eu estou na Amazônia, em Rondônia, e no Acre, e também coletando pelo Amazonas aí, Norte Mato Grosso. Eu nunca encontrei com esse bicho, cara. E já montamos muitas armadilhas de interceptação em queda, né? Esse lagarto tem uns hábitos meio secretivos. Esse aqui é o mistério. Agora, você vai no Nordeste, ou na Mata Atlântica, parece que tem até lugar que ele é comum, cara, no Nordeste. Se alguém conheceu o Dipoglossus aí, da sua região, comente aí no chat, aí, moçada. E nós não encontramos, cara. Aí eu fico doido, já falei com Deus orientado, né? Olha, cuida pra ver se encontra esse bicho aqui, tá? É bem estranho, cara. Será que ele ocorre em baixa densidade populacional? Cara, nós fazemos tanta procura limitada por tempo diurna e noturna, cara, e não tocamos armadilha de interceptação em queda e não pegamos esse cara, cara. É, eu fico... E chegamos no anfisbênio, né? Cobra cegas ou cobra de duas cabeças? Tem uns olhos bem vestigiais, né? Hábitos fossoriais, subterrâneos. As escamas são justapostas, né? Parecem uns tijolinhos, né? E aqui é a região onde tem mais espécies no Brasil, é na Bahia, tá? E aqui o Mato Grosso na Amazônia, né? Acaba tendo mais, né? Depois o Pará. E vamos mostrar aqui algumas espécies, né? Temos 27 espécies da Amazônia. Anfisbênia foliginosa. Esse bicho também ocorre fora da Amazônia, tá? É uma da que nós encontramos. A alba também. E Leposternum polistegum, tá? Olha que interessante o gênero Leposternum. Tem o crânio, né? A cabeça diferenciada, né? Isso aqui, esse cara consegue explorar solos mais duros, né? Só que é formada essa cabeça. Não permite uma grande amplitude da abertura da boca, igual você encontra no gênero Anfisbena, tá? Só que a cabeça, assim, mais arredondada de Anfisbena não permite que ela possa explorar solos mais, assim, duros, compactados, como o Leposternum consegue. Mas, por sua vez, vai ter mais limitado a amplitude de itens alimentares que ele pode se alimentar. Pelo menos é o que está escrito no livro A Vida dos Vertebrados, tá? Quem quiser mais, dê uma olhadinha lá. E vamos lá. A Juliana Delfino. Aqui no Pernambuco é Diploglossos Lessone. Já encontrei adultos de Benício. Legal. Aí, a Juliana já encontrou vários, 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 tá? E eu aqui nunca encontrei nenhum, cara. Quem mais falou aqui? A Marcela Oliveira, Lessone em Alagoas. O Murilo Feitosa eu chamo de provosto de lagarto coral. É bem bonito, né? Ah lá, o Abraão, o Arthur Nascimento. Lagarto coral, cara. E, realmente, ele é preto e branco, né? Dá uma impressão. O Rodrigo já viu o Anfisbena Alba na casa dele. Rodrigo é prodígio, hein, cara? Só falta o Rodrigo querer fazer biologia, hein, moçada? Ou medicina veterinária, hein? E vamos lá. Serpentes, 235 espécies. E vamos lá pra dar tempo, né, moçada? Aqui, rapidão, tá? Já falei várias vezes que me acompanha no canal. Aqui são as famílias de serpentes que nós temos no Brasil. Em verde, são aquelas que têm dentição ágrifa, que não são inoculadoras de veneno, tá? E nem tem glândula de veneno e nem glândula de duvernoi, ou duvernoar. A glândula de duvernoar seria homóloga às glândulas de veneno, dielapídio, que são as colésias verdadeiras, eviperídeo, são as cascavésia de jararaca, tá? E o Brian Frye diz que glândula de duvernoar é glândula de veneno, tá? Seria a mesma coisa. Mas só pra vocês entenderem o que eu vou dizer aqui. Então, essas serpentes aqui, tá? Não tem glândula de veneno ou peçonha, que tá em verde. Essas famílias todas aqui. Em amarelo, já tem a glândula de duvernoar, onde nós temos colubrida e dipsadida. Temos aqui formas ágrifa, sem dentes inoculadores. Também temos formas obstógrafas, com dentes inoculadores localizados na região posterior da maxila superior. Em viperídeo, setinha vermelha, indicando dangeros, perigo, elapide, tá? Já tem a dentição proterógrafa, é glândula de veneno, então já é peçonhenta, tá? E viperídeo, que tem a glândula de veneno e a dentição solenógrafa, tá? Então, vamos que vamos aqui. O que eu acabei de falar pra vocês tá aqui, tá? Rapidinho, só pra entenderem. Ágrifas, encontramos em algumas famílias como colubrida e psadídio. Não tem dentes inoculadores. Se você fizer um corte transversal nesses dentes, ele é maciço. O obstógrafa já tem um corte transversal nesse dente aqui na região posterior da maxila superior. Verá um suco, né? Que o mesmo é sucado, dessa canaleta. Por onde escorrem as toxinas, a peçonha, durante uma eventual mordida, tá? Tá aqui o dente, então, na região posterior. Logicamente, é difícil. Convido vocês. Quem quiser saber mais sobre isso, tem dois vídeos, né? Duas palestras sobre envenenamentos por serpentes não peçonhentas, ágrifas e obstóricas. Sim, pode causar envenenamento. Pode causar algumas coisas. Ninguém vai perguntar nada sobre isso. Nós não temos tempo. Não temos tempo. Se você quiser saber, tem duas horas de informação. Garimpa aí no canal, tá? Aí você vai saber sobre essa parada complexa, né? Envenenamento por serpentes não peçonhentas, se não é peçonhentas, como é que causa envenenamento? Assiste o vídeo, ó. Não tenha preguiça. Assiste lá, tá? Pode até matar. Já matou. Bom, já foi a sessão comédia, né, moçada? Vamos lá. E proterógrafo, né? Já tem um dente canaliculado. Um dente pequeno, fixo e móvel na região anterior da maxila superior. E são as corais verdadeiras, né? Os elapídeos. Peçonhentas. E solenóglifa, tá? Tem um dente canaliculado. Os dentes, né? O pessoal tem que falar presas. Vou casar na região anterior. E se desloca durante o bote para a frente, tá? Então essas daqui, elas vão picar, tá? E esses três aqui vão morder. Ninguém vai querer saber a diferença entre uma picada e uma mordida de uma serpente. Pra corrigir, tá? Algumas pessoas no Instagram e no YouTube, tá? Tô de boa, não tô dando nome, tá? Até publicações, né? Tem pessoas aqui no Brasil que pensam que todas as cobras são venenosas. Parou! Não temos cobras venenosas aqui na América. 17 espécies lá na Ásia. Ok? Aqui nós temos peçonhentas e não peçonhentas, tá? Tem um vídeo sobre isso do ciência em pílulas. Proibido perguntar sobre isso. Sobre o uso correto. Todas as cobras são venenosas, tá? Nós você vai encontrar a resposta, tá? Essa aqui é a palestra legal, né, cara? Cria mais dúvidas e leva você a querer ver mais, né? Deixa eu ver aqui. Os comentários. O livro Cepê do Rio Grande do Sul, que é um ótimo livro. Isso! Do Arthur Adegui e do Omar Antiausp. Eu tenho até que falar com eles, para eu anunciar o livro deles aqui no meu canal, tá? Obrigado pela lembrança aí. São amigos. O Arthur Adegui já até veio aqui, já no Alto Juruá, coletar comigo. E vamos lá agora, moçada, falar sobre as serpentes. Os Escolecofídeos, tá? São essas três famílias aqui. Tifrofíde, Lepotifrofíde, Anomalepidide, né? Onde elas são aglifas, tá? As escamas dorsais são idênticas, praticamente, às ventrais. Na sua morfologia, no seu aspecto. São diápidos fossoriais, né? Subterrâneos. Se alimenta de invertebrados, pequenos... Pequeno tamanho, tá? Amerotipo deseticulato. É uma das mais comuns que nós temos aqui pela Amazônia, tá? Entramos em Anilide. É uma das... Dezenas de falsas corais que nós temos, tá? Aqui na Anilide só existe uma espécie, né? Que é a Anilis citale. Ela é agrifa, tá? Não, é peçonhenta. Não pergunto em diferença de coral verdadeira. É falsa, tá? Por favor. Cavuca aí que tem vídeo que eu falo sobre isso. Uma das características aqui é que ela tem um olho situado dentro de uma única escama, tá? Isso aqui eu falo mais pra vocês sobre quando eu fizer aquela palestra prometida que eu nunca paguei de identificação de serpentes, tá? Aqui só pra mostrar entre os vários casos de personagem que eu vou apresentar pra vocês hoje, eu já apresentei, nem todas as espécies aqui são exclusivas da Amazônia, tá? A Anilis citale mesmo ocorre em algumas matas de galeria adentrando no cerrado, algumas matas relictuais no cerrado, até aqui na Caatinga, tá? No Nordeste, no meio do sertão, em matas úmidas, tá? Ela pode estar presente isolada geograficamente, né? Mas o bichão é da Amazônia. O Salmi Nunes deu uma ideia do caramba, cara. Sim, já pensei. Chamar o Arthur da Begg e o Marente Ausp em um podcast, cara. Nossa. Sim, sim. Tem muita gente que eu quero chamar, tá? Valeu pela lembrança aí, tá? Vale a pena trazer os dois. Eu acho os dois muito engraçados, tá? Vou conversar com eles aí a respeito disso, tá? Seria a primeira vez que eu faria o podcast com duas pessoas simultaneamente, né? Eu tenho vontade de fazer com três pessoas simultaneamente. Eu não sei como é que seria, né? Seria muito legal. Três seguras que tiveram o início da carreira, eles juntos, né? Então, eu acredito que eles têm histórias muito belas, somente para quem está iniciando, ou mesmo eu que já iniciei faz tempo, né, cara? Que é o Júlio César de Moura Leite, o Renato Bernes e o Sérgio Morato, né, cara? Os três lá de Curitiba, do Paraná, começaram no Museu de História Natural do Capão da Enguia. Imagina os três simultaneamente num podcast, tá? E falando sobre detalhes daquela... Do início da carreira deles, né, moçada? Era um mundo diferente do que é hoje, né? Em termos de comunicação, não tinha internet, não tinha celular, e os caras desbravando para saber mais sobre a hipertofauna paranaense do sul do Brasil, né? Essa é outra ideia. Tinha pensado no trio de uma vez, tá? Vamos que vamos. Eles nem sabem, tá? Eles nem sabem. Quem conhece eles aí, já fala para eles, hein? Vamos lá, então, agora. Boide, né, moçada? Agora o trem ficou como se ia ficar mais interessante, né, cara? Jiboia, né? Boa Constrictor. Ninguém conhece, né? Por exemplo, vocês uma espécie aí... Lógico que ocorre bem além da Amazônia, né? Hoje temos criadoros no Brasil, igual o Jiboias Brasil, onde reproduz, né? Você pode ter a sua como pet, né? E vamos lá, então, dentro de boide. O Jiboia todo mundo conhece, não precisa falar nada muito, né? Mas olha só as coisas interessantes, que é corar os caninos e a batese, né, moçada? Os nomes populares daqui dela são periquitambóia, papagaia, bico de papagaio em Rondônia, né? Ou jiboia verde também, né? Lembrando que esses nomes aqui, papagaia, bico e papagaio, também são atribuídos a bótropes bilineatos, né? Aquela geraraca verde. O interessante, né, dessas duas espécies, a batesa e a caninos, que o juvenil, né, tem esse padrão avermelhado, aí ele cresce, amadurece e fica verde, né, cara? Isso é uma das coisas, assim, que eu acho bem interessante. E aquela morelia viridis, que nós temos lá no norte da Austrália, lá na Oceania, os cilhotes são vermelhos ou amarelos, aí cresce e fica verde, né, cara? E a gente tem que descobrir ainda o porquê dessas coisas, não vamos delongar muito, não, tá? Só que ela ocorre em baixa densidade populacional. Eu só encontrei uma, desde 94, tá? Vontade de pegar a calculadora. Alguém faz essa conta aí, moçada. 2023 menos 1994. Quantos anos Paulão tem de Amazônia? Responda no chat aí, tá? Por favor. Eu vou fazer, cara, é quase 29 anos, né, cara? Vem aí. Subtrai 2023 para 94. Quantos anos que eu tenho de Amazônia, moçada? Só encontrei uma. Uma, que é aquela lá. Dá foto aqui, a verdona lindona aqui, tá? Eu sempre tenho dificuldade, cara. 94... Acho que é 29 anos, né? Sim, quase 30 anos de Amazônia, cara. Caramba. Vou fazer um churrasco, cara. Uma festa, cara. 30 anos. Um podcast aí de 8 horas de duração. Tô brincando. Vira essa moda aí, cara. Eu sigo uns caras aí que estão fazendo podcast de 24 horas, cara. Uns malucos aí, cara. Lógico que muda as pessoas. 29 anos, cara. Então eu tenho 29 anos de Amazônia, cara. É isso mesmo, né, moçada? Caramba. Vamos lá. Aí muitos perguntam, né, cara? Quem que desmembrou a Coralos Caninos em Batese, né? Foi o Robert Anderson. Tem muitos artigos legais dele da ecologia de Coralos, né? Somente lá na América Central. O Paulo Passos e o Darlan Feitosa, né? E aí, ó. Essas três aqui são a Batese. Ela tem essas manchas brancas aqui e, geralmente, a Caninos não tem, tá? Dentro que é em D aqui. A, B e C é a Batese. Agora, pra você separar mesmo, a Batese no focinho tem, assim, mais escamas entre a terceira supralabial, tá? Aqui, no caso, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete escamas no topo do focinho, né? Aqui, no caso, a Caninos tem menos, tem duas. Então, isso aqui seria uma das diferenças, tá? Pra separar uma da outra. E, lógico, que ela, em criadoras, deve acabar hibridizando e saindo coisa que ninguém consegue dizer o que seja, né? Aqui, a distribuição, a Caninos tá aqui em triângulo invertido. E, em círculo, está a distribuição da Batese, tá? Olha que interessante, moçada. Aqui é o Acta, aqui é a Rondônia. Olha esses registros aqui, bem no Mato Grosso, cara. Olha esse aqui. Eu fiquei curioso, depois eu vou olhar no artigo, tá? Que é do Henderson Etial 2009, né, cara? Onde tá aqui no Mato Grosso, cara? Eu tô meio assim, cara, tá bem mais pra baixo do que Vila Bela da Santíssima Trindade, que eu já fui, cara. Quem for do Mato Grosso, dá uma olhada, cara. Onde tá esse registro de Batese aqui, né? Bem fora da Amazônia já, né, cara? Quando eu passo naquela Serra de Cuiabá, cara, vejo aquela floresta que tem, cara. Bem diferenciado do Cerrado, né? A Serra de São Luís, né? Quem for lá de Mato Grosso, me corrija aí, cara. Dá a impressão que pode ter alguma coisa ali meio interessante, né? Alguém comenta aí, quem for do Mato Grosso aí. A Coralos Hortulana, então, que é muito mais abundante. Teve noite no Amazonas que nós encontramos sete indivíduos desse bicho, cara. Tem muito, né? E tem as razões disso. Tem até um vídeo que eu falo sobre por que tem bem mais Coralos Hortulana do que a Batese e a Caneus, tá? E além de outra coisa, né? A Hortulana, né? Eu tive que tirar uma foto que tava aqui, que era uma avermelhada, que é um padrão muito bonito que tem lá na Mata Atlântica, que eu encontrei em Peruíbe, né? Temos ouvintes hoje aí de Peruíbe, lá da Mata Atlântica. Ela tem uma vermelha. Você entra no Rio Guaraú, né? Se eu tiver errado, me corrija aí. Rio Guaraú. Aí você entra no Mangue, cara. Você vai procurando. O grande Fábio Barata nós fomos procurar junto com o Eduardo Supp, né? E o Thiago Malpigas também tava nessa aventura, né? É uma turminha muito... O Eduardo Gomites também. E mais gente, desculpa os esquecidos aí, tá? Eu tenho que voltar pra Peruíbe, região mina. Aí, ó. Essa figura aqui é interessante, ó. Olha a Coralza Hortulana como tem muito mais registro, né? E ela chega até aqui, ó. São Paulo, tá? Eu acho que ela não adentra no Paraná, tá? E vamos lá, então. E a Salamanta, né, moçada? É pica de senk, né? De boia arco-íris, né? Essa iridescência que tem as escamas dela. Isso aqui foi fotografado à noite, né? Já tem hábitos noturnos, né? Precisa entender. Que aves vocês acham que é encontrado muito com o teu estomacal dessa cobra aqui, moçada? Aqueles... Aqueles bacural, curiango, que fica no chão da floresta, cara. Fica voando à noite, né? São aves que ficam no chão da floresta, incetibras, né? E dão bobeira, esse bicho tá por lá, né? E ela caça de espera e também se desloca, cara. Você vê ela se deslocando pela floresta, silenciosamente, né? E pega esse tipo de aves, né? Então, ela caçamenta de muita coisa. Arroedores, marsupiais, lagartos, anfíbios, né? Mas também inclui aves, tá? E dentre elas, essas daí. Que estavam em caprimogiformes. E a... A chucuri, sucurijuba, sucurijuba foi um dos nomes populares que o meu doutorando, o Givanildo Ortega, ouviu as pessoas aqui que estavam nas comunidades, se referiram a essa espécie aí, né? Tanto também chamada de boiuna, sucuriju, é a sucuri, né? Aquática. Lembrando que as serpentes aquáticas têm os olhos e as narinas localizadas dorsalmente, né? E vamos que vamos aí, tá? Só pra lembrar, né? Teve uma mulher agora de 54 anos que foi morta e até engolida por uma piton na asa. É uma piton reticulada. Calma. Uma piton reticulada, né? Vocês podem dar uma olhada lá no canal do biólogo Henrique, que até fez um vídeo, eu não assisti ainda, tá? Mas eu vi lá que saiu um vídeo lá de 12 minutos, falei, vou ouvir depois, né? E aí também vi alguns influenciadores no Instagram, né? Falando sobre esse caso, né? Aí o pessoal falou bem, né? De uma coisa. Não existe um relato fidedigno de sucuri ter matado um ser humano aqui na América do Sul, beleza? Só pra lembrar disso, tá? Pra papo de cientista, né? De coisa fidedigna, verídica, ou o que sabemos. Ataques tem sim, tá? Mas é outra história por ataques não mortais, tá? Um dia eu faço um vídeo sobre isso daí até. Acho que é um tema interessante pro Ciência em Pílulas. A Eunex Noteus, cara, eu posto errado. Tem alguém que tá com o livro aí, o Lourenço Berger. Se você tiver com o livro do Omar Entiaus e do Artura Beg, né? Eu acho que vai ter uma foto de uma Eunex Noteus no livro dos meninos lá do Rio Grande do Sul, tá? Das Serpentes. Essa foto foi tirada em Rondônia. E aí o Sérgio Morato acabou registrando a Eunex Noteus através do livro do Omar e do Artura Beg. Se puder verificar, aí se eu tiver errado, eu me corrijo aí, tá? Se eu não me engano, que é muita informação que essa CPU aqui é meio antiga, tá? O Windows precisa ser atualizado. Mas o Sérgio já, o Sérgio Morato já encontrou Eunex Noteus aqui em Rondônia. Tem uma região de Rondônia que eu desconheço, moçada, que é o Mequens, tá? Se tiver alguém de Rondônia e conhece lá, lembra muito o Pantanal, tá? Lembra muito o Pantanal, tanto que o jacaré do Pantanal, o caimã e a caré, foi encontrado lá, tá? E o Sérgio encontrou a Noteus, que é a sucuri amarela, tá? Então, ela também vai estar, ela é mais, logicamente, do Pantanal, né? Mas vamos ter esse registro aqui, curioso, tá? Nessa região do Mequens, em Rondônia, tá? Tem um biólogo famoso com o canal do gigante no YouTube, milhões de inscritos, falou que sucuri chega a 10 metros e a pita de... Nossa! Obrigado, Lourenço Berga. O Lourenço é rápido no gatilho. A foto do Sérgio Morado foi tirada em Corumbiara, Rondônia. Legal, legal. Então, eu não estou, assim, tão... Não, não estou errado. Eu falei que era lá em Rondônia, né? Eu só não lembrava onde. Obrigadão, hein? Valeu aí. Ah, é o Nets Descauense, né, moçada? Agora estamos na Amazônia Oriental, né? Aquela sucuri que nós temos na ilha de Marajó e também aqui no Amapá, né, cara? Ninguém vai deixar de falar do querido Amapá aqui, né? Tem as meninas herpetólogas do Pará, né? Que tem um perfil no Instagram, né? Herpeto Girls, né, moçada? Fazem divulgação científica, né? Dá uma procurada depois aí. Se elas tiverem passar por aí também, escreve aí o perfil do Instagram, né, cara? E vamos lá, moçada. A gente tem sempre que divulgar os canais, né? Os perfis, né? Que fazem coisas assim, né? Dentro do nosso tempo, né? Eu vejo que muitos aí, parece que eu nem existo, né, cara? Eu divulgo muita gente aí, né, cara? Mas é assim, né? Nós somos pequenos, né, cara? E é assim, né? Aí se um dia crescer, aí vem, né? Aí você fica interessante. Para, paulo! Desabafar! Colobride! Acelera! Temos formas ágrifas e obstocas, né? Quirônios carinotos, uma das dezenas de espécies que recebe o nome popular de cobra cipó, tá? A bicuda ou papagaia ou ciberes fúgidos. Ela vai além da Amazônia, né? Ela é diurna, bem ligeira, né? Colobride, tem essa carteira. E a caninana, né, moçada? Espíritos pulatos, né? Já veio gente e me encheu o saco que eu tinha roubado essa foto do grande amigo, querido Otávio Marques, do Butantan. Aquela foto dele, da Serpentes da Mata Atlântica. Aquele livro, né, que eu recomendo, né, cara? Falei, não, essa foto é minha. Não tem culpa que ela fez uma posição parecida, né, cara? E vamos lá. Ó, a caninana é amplamente espalhada pelo Brasil, né? É interessante, né, moçada? Os negros conhecerem essas formas não peçonhentas, né? São tranquilos. Aí, educação mental. Ah, comem rato, né, cara? Tem gente, cara, no mato que pensa que jiboia e caninana comem outras serpentes, tá? E não comem. Jiboia preda principalmente roedores, marsupiais, lagartos, anfíbios e aves, né? E caninana preda, roedores, aves, ninegos, né? Filhotinhos e ninhos de pássaros, né? E as pessoas têm esse pensamento, né? Eu fico até meio quieto, né, cara? Você tá lá num lugar, né? O cara já não dá paulada por causa disso, né, cara? Aí eu... Beleza, eu não falo nada, né, cara? Porque os caras já não estão matando a caninana por causa disso, né? Então deixa... É uma mentirinha branca, né, moçada? Pode me julgar se eu tô errado ou não, né, cara? Eu só conserto aqui os caras que estão atrás de informação científica, né? Ninguém aqui vai querer dar paulada na caninana porque ela não come outras cobras, né, moçada? Vamos lá. Isso. Tem muitas lendas, Salmino. E a Drimobis Romfer, tá? É uma das cobras, assim, com menos registro no Brasil. Encontramos ela aqui, ó. Falei, ó. Esse aqui é nosso, aqui no Acre. Mais outro aqui em Rondônia que fomos nós também, né? E tem esses poucos registros aqui, ó. Então, aqui ela deve ocorrer e é falta de amostragem, né? Ela tem as escamas carenadas, oquilhadas. Também é um colubrídio, né? E a Drimar com corais, né? Nem coloquei o nome dela aqui, né? E Rondônia é chamada de limpa pasto. Papapinto, meio fora da Amazônia. Aqui é uma das que são chamadas de... Surucu com facão, tá? Essa come de tudo, viu? Come até pico de jaca lá que se esmuta, né? A Drimar com corais, né? Deve ter no seu sangue alguma defesa contra a peçonha de viperídeos, tá? Que até bota para estaianiatos, aquela jararaca que tem o veneno, a DL50, a dose letal mais letal, já foi predado por essa serpente aí, tá? É magnífica. Essa aqui é interessante, né? Olha que legal. A Quironis bicarinata é chamada de caninana verde lá na Mata Atlântica, cara. O Brasil é rico, né? Em informações. Olha isso aqui. Para mim é até curioso, né? Eu resolvi colocar aqui. Essa aqui é a Palusophis bifossatos. A antiga Mashi godrias bifossatos, na época que eu iniciei a graduação em 1991, né? Onde vocês estavam em 1991, né? Não estavam ainda, né? Estavam na outra vida, né? Ou... Vamos lá, né? E antes de Mashi godrias, era Driadophis, cara. Então é interessante conhecermos os nomes anteriores. Se você vai fazer um mestrado hoje, ah, vou trabalhar com ecologia de Palusophis bifossatos, né? Tem vários nomes populares. No sul do Brasil, ele deve ser Cobra Nova, um dos possíveis nomes, né? No interior de São Paulo, Urutu Dourado, Jaracão do Papa Amarelo, né? Ela também tem alguns poucos registros da Amazônia, tá? Achei interessante isso aqui, só pra mostrar. Ela é mais fora da Amazônia do que aqui dentro, né? E olha que coisa linda, cara. Esse colobride também, né? Renovou outro lentiginoso. A presença do Graziotin é justamente pra explicar pra nós esse lance de colobride e edipsa didi, né? Nós queremos saber, né? Nem todos os autores, principalmente os gringos, aceitam a proposta que o Graziotin faz parte dos artigos, né? Junto com o Russa Zahler e outros pesquisadores, né? Incluindo até o Júlio César de Moralete e vários outros, tá? Faltou um monte aqui, tá? Me desculpa aí, tá? Papa Ovo, lá em Alagoas. Obrigadão, Abraão e Arthur. Padrimar com coragem lá. A Tantila Melonocéfalo, né? Aqui uma foto super legal do grande Simon Albuquerque, né, cara? Ela é o Vipra, né? E ele encontrou uma que tinha colocado os dois ovos, né? Amplamente distribuída, né? Ela se alimenta de centopeias. Lembra que ela é obstólica, mata por envenenamento, ó. E chegamos em Dipsadide, onde temos formas ágrifas e obstólicas. Começando com a Oxorops milonogênesis, que é uma falsa coral. E o meu orientado, o Givanildo Ortega, né? Na sua pesquisa de doutorado, está vendo que o pessoal das florestas chama ela de Buritizera ou cobra do Buriti, tá? Olha que legal, porque olha a escama dela, lembraria a casca do Buriti. Por isso que eu gosto muito desses estudos etnobiológicos, né? Auxorops petolários, né? Pra ver aqui uma mudança ontogenética no padrão de coloração. Os juvenis nascem preto e branco. E aí depois, quando vai crescendo, o branco vai sendo recoberto por vermelho, tá? Aqui o padrão preto e vermelho é dorsalmente, né? Não sabemos ainda os motivos dessa mudança ontogenética no padrão de colorido juvenil pro adulto. A mesma coisa que nós observamos na Mussurana, né? Na Clélia-Clélia. Onde os juvenis, né? Isso aqui é uma tendência bem dentro de Clélia, Mussurana e... Nossa, esqueci o... Boiruna, né? Outro gênero, né? São as Mussuranas, né? Por exemplo, a mente subida no Brasil, os juvenis geralmente tem a cabeça preta com uma faixa branca e o corpo vermelho. Aí vai crescendo e vai ficando com uma coloração preta, né? Provavelmente tem alguma vantagem, assim, aposemática, né? Aposemática não, falei besteira aí, corrigindo e conta tempo, tá? É mimética, né? Aposematismo é quando o animal tem algum atributo perigoso e aí ele tem uma forma de manifestar isso através de uma coloração de advertência como o vermelho, né? Aqui, no caso, seria um mimetismo. Aí você fala, Paulão, não tem coral, vem na terra com esse padrão! Sim, mas o vermelho é um padrão de coloração que vem sendo respeitado há milhares de anos na natureza pelos animais, tá? Então, esse aqui seria um mímico bem perfeito, imperfeito, tá? Gostei desse nome aí. Ou mímico abstrato, ou mímico imperfeito, que não tem padrão de tríades negras, né? Nem mônides, pode ficar parecido com uma micrurus, uma coral verdadeira, tá? Espero que vocês tenham entendido aí e vamos que vamos. A cobra preta, a pessoa do Boa Nigra, na Amazônia ela tá presente, especialmente no Cerrado, tá? Isso aqui é perto da Transamazônica, lá no Amazonas, tá? De noite, ela predando aí um calango verde, né? Isso, Salme, não é à toa que a simbologia vermelha significa perigo. Aí, moçada, aqui é a pessoa do Boa Nigra ainda, tá? Aqui uma coisa que é legal fazer, eu faço nas férias, tá? A minha querida, minha esposa, a Jane, né, cara? O que nós fizemos aqui? São duas, tá? Uma cobra preta, uma pessoa do Boa Nigra, e aqui é outra. Isso aqui é uma noite de uma pedalada no interior de São Paulo. Então, eu instigo vocês, cara, vocês têm essas bicicletas aí, moçada? Coloca umas lanternas na cabeça e na bicicleta, atrás também, estrada de terra pouco movimentada, segura. Saem quatro, cinco amigos assim, cara, pedalando assim, né? Pedalar, corre, é um doido. Vai devagarzinho, cara. Vai observar, você encontra anfíbios, pode encontrar cobras, tá? Aí, você consegue ver um pouco dos animais, né, cara? Tá em grupos, tá? E, olha, depende do lugar, né, velho? Você vai fazer isso aqui, aqui na Amazônia, em dupla, né, cara? Pode vir uma onça pintada, né, cara? E nem no Pantanal, né, cara? A não ser que você esteja em cinco pessoas, né, cara? Pra fazer na Amazônia e no Pantanal, né? Vai ser legal ter uns quatro, cinco. A gente tava em quatro pessoas aqui, tá? Meu irmão, minha cunhada também presente, né? Por quê? Por segurança, né, moçada? Porque o maior perigo, qual que é o animal mais perigoso, moçada? É o Homo sapiens, é o ser humano! É o mais perigoso! Calma, Paulão. Vamos lá. E olha... Então, incentivo vocês a procurarem esses animais aí. Vamos lá. Que legal, Felipe Paiva, pegou uma pessoa do Boa Nigra lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Que legal, Felipe! Rondonópolis. Um abração pro grande Domingos Rodrigues, né, cara? Virou professor titular. É da UFMT aí, né? Me corrija se eu estiver errado. Acho que é Rondonópolis. Me corrija se eu estiver errado aí, se eu não tô trocando as bolas, tá? Ou é Sinop, tá? É um dos lugares aí. É que eu prestei concurso em Rondonópolis, tá? Depois fui chamado pra ir pra Sinop, só que eu preferi Cruzeiro do Sul, né? Lá na Federal. Moçada, olha que forma linda de pseudoboa daqui da Amazônia, que é a Martins, tá? Em homenagem ao grande Márcio Martins da USP, que é parceiro nosso no projeto Ecologia de Serpentes do Oeste da Amazônia brasileira, tá? Bem linda, né, moçada? Parece que tem que ser destaque aqui na palestra. Com certeza igual a essa outra aqui, né? Que é cobra de buritinho, buritizeira também, que é Eritrolampus dorsocoralinos. Nós registramos ela pro Brasil em 2011, no artigo Herpetofauna da Reserva Estativista do Riozinho da Liberdade. Olha que padrão de colorido sensacional dessa serpente aí. Depois outras pessoas coletaram também em Boca do Acre, no Amazonas, e também lá em Rio Branco, tá? É bonita essa serpente, é moçada. É outra também... Ah, não é papagaia! Não é botos bilineatos! Não é! Veja o Ciência em Pilos, né? Parece que não é. Isso aqui é Xenodon, o Vernieri, tá? Lá da Calha Norte, no norte do Pará, na Amazônia. Só pra mostrar, né, cara, quanto tem coisa pra gente descobrir, né? Por que que uma serpente diurna, terrícola, ter atividade no chão, vai ser uma mímica de uma jararaca verde noturna arborícola, né, cara? São mistérios, né? Para descobrirmos, né? Eu fui até conferir, cara. Se não era uma bilineata, eu tava falando errado, cara. Olha só, cara! Calma! Não, não, não. Não tem foceta lorial, cara. É muito parecido, né, moçada? Até agora, tô achando. Cara, é muito parecido, né? Vamos lá, vamos que vamos! A Xenodonhabdocephus, tá? É outra comum. Essa, por sua vez, é mímica, principalmente de bótipis atrapis, aqui na Amazônia, que é a espécie de bótipis mais comum. A principal causadora de envenenamento em seres humanos, né? Merece destaque daqui a pouquinho. Fala na máquina, moçada. 15 minutos faltando aí. E vamos passar um pouquinho aí, tá? Ela tem essa dentição, moçada. Eu vi até em publicações, tá? Youtubers e divulgadores do Instagram. Isso aqui não é opistóglifo, tá? Isso aqui é a aglifa. A aglifa heterodonte. Isso aqui não são dentes conectados à glândula deduvernoi, tá? Isso aqui são dentes que não são sucados. Servem para curar o pulmão de sapo que elas predam, tá? Mas apresentam bufofagia ou batracofagia, né? E os sapos costumam inflar durante a predação. Então é a aglifa heterodonte, que esses dentes posteriores são aumentados. Isso aqui é um padrão dentro da tribo xenodontine, né? Isso aqui está muito mais aumentado dentro do gênero xenodon. E por convergência adaptativa, também em hidrodinastes gigas, tá? Eu estou vendo em publicações, Youtubers, Instagram, as pessoas por trás que estão escrevendo, publicando, estão fazendo conteúdo. Presta atenção. Estuda um pouquinho mais. Nós falamos... Nós erramos, tá? Eu erro, falo besteira, tá? Mas, por favor, presta atenção. Eu já falei várias vezes, né, cara? É Jaco Supial, tá? Surcucu do Pantanal. Não! Maiex não é surcucu do Pantanal! Esse é o nome de menino de prédio, tá? Que inventou, que criou! O nome popular dela no Pantanal é Jaco Supial. E aqui na Amazônia é Pepeu! Não gosto, mas é o que o povo chama. Hidrodinastes gigas, tá? Também é aglifa heterodonte, tá? Aqui. Não é obstógrifa, tá? Que beleza! Pedro Afonso. Recentemente encontramos uma Chandra Vermeere, cara. Imitando uma bota para o Staniatos. Juan Lucas! Cara, se puder mandar uma foto, eu não vou divulgar não, tá? Eu só vejo. Eu só vejo e apago, tá? O meu e-mail aí, cara. Se tiver foto, cara. Só para eu ver. Se permitir que eu use um vídeo, aí você fala, tá? Mas nem precisa permitir, não. Só para eu ver. E eu apago, tá? Beleza? E parabéns pelo registro aí, cara. Sensacional, cara. E publique isso. Juan Lucas, publica isso numa nota, tá? Beleza? Isso é muito interessante. E vamos lá. Também é outra que realiza a batracofagia. A Xenoxibélius argentei, né? É uma das espécies de cobra-cipó, né? E aqui, moçada, olha que legal. A Xenoxibélius argenteus, né? E a Boulengene, né? Olha aqui como elas são parecidas, dorsalmente. Elas estão dormindo sobre a vegetação, que ele lança lá, né? Para se defender de predador, se desloca no chão da floresta. À noite, elas são diurnas, né? E olha só o vento. Essa aqui tem três faixas longitudinais verdes. E essa aqui tem uma faixa única. Então, eu falo para os meus orientados, né? E toda vez que nós encontramos esses bichos aí, a gente olha embaixo o vento, tá? Se tiver uma faixa verde, eu já falo, olha, é a Boulengene, né? A Boulengene ocorre em menor frequência, tá? Porque são os mistérios que a gente precisa descobrir, né? É sempre interessante para não identificar errado, né? A Argenteus tem três linhas verdes aqui. E aqui tem uma faixa única, eventualmente. Logicamente, isso ajuda, né? Como ela fica camuflada, né? Se o animal olhar de baixo para cima, vê aquela coisa verde, confunde com a vegetação. Elas são arborícolas, né? Cara, Juan Lucas, novamente, moçada, uma chama vernera e parecendo com o Timebox Time Arts. Essa é uma coisa incrível, cara. O que nós temos de biodiversidade para descobrir na Amazônia, né, cara? Olha só, a moçada apresentando informações inéditas aqui, cara. Aí temos esse colap amplamente subido no Brasil, tá? Essa, uma das falsas corais, também está presente aqui na Amazônia. E, logicamente, fora dela. Os dipsadinhos, nós temos aqui, a dipsas catés, inclusive presente na área urbana, requer um trabalho de educação ambiental igual a de vocês, onde vocês vivem, tá? Onde deve ter a dipsas micane, a dipsas neovide e outras dipsas albifons, né? Que são muito parecidas, né? Tem um grande divulgador, o biólogo Christian, né? De Santa Catarina, cara, o cara pega as dipsas, algumas dipsas, cara, e parece jararaca, cara. A primeira impressão que dá, né? Procure ele no Instagram, tá, moçada? O cara resgata animais pra caramba. Se você quiser aprender a resgatar animais, siga ele no perfil, tá? Então tem que ter um trabalho de educação ambiental desse bichinho aqui, que ocorre muito na área urbana, e as pessoas acabam matando, achando que é uma jararaquinha, né? Que é um dos nomes populares que ela tem, né? Então a dipsas catésbica alimenta de lesma, né? Aí fala pras pessoas, ela come lesma, né, cara? Que ataca as hortaliças, protege a horta. A dipsas pavonina, tá? Outra espécie do gênero, dentre outras que nós temos por aqui, né? Aqui só um insight do que teria nessa palestra que eu tenho que preparar pra vocês sobre identificação de serpente. São detalhes pra você separar, por exemplo, uma catésbica de uma pavonina, né? Olha aqui a catésbica tem a placa L'Oreal, não é foceta L'Oreal, tá? É uma escama entre a nasal e a pré-ocular, enquanto a pavonina está ausente a placa L'Oreal. A pré-ocular está em contato com a nasal. Então são detalhes assim que eu quero preparar uma palestra pra vocês, tá? Lógico que dá trabalho preparar esse tipo de conteúdo, né, moçada? E a vida é grande, né? Gente impressionando pra eu fazer mais um livro, né, cara? A família, as aulas, pesquisa, orientação, a extensão, que é isso aqui, né, cara? É muito tempo. E desculpa as pessoas que às vezes eu não respondo, demoro pra responder, tá, moçada? É porque o trem é corrido. Leptodeira no lata, outra que nós temos aqui também, noturna, né? Serometa de anfíbios, também ocorre fora da Amazônia, né? A imanta de sencua, outra espécie de cobra-cipó, só que isso aqui é noturna. Uma das mais comuns que nós encontramos à noite nas florestas aqui. Também está presente em outros biomas, né? Inclusive na Mata Atlântica, ela também está presente, né? E a Nínel de Sônia, já uma forma rara, né? Onde um dos registros é nosso aqui de Rondônia, em Espigão do Oeste, né? E também tem esses outros registros aqui, que tá no Atas das Serpentes Brasileiras, né? Inclusive um aqui, que é do Marco Freitas e colaboradores, né? Aqui pro Acre, né? É uma cobrinha bonita, criptozoica, né? Viva no meio da Serrapilheira. Essa aqui tem 21 escamas dorsais, tá? Uma das características morfológicas dela, né? E outros detalhes aí. Chegamos em Elapide e vamos acelerar aí, tá? Pegar combustível aqui, agulha. As corais verdadeiras, né? São protenógrafos, já falando sobre isso. Então vamos apresentar as personagens. A Leminis catus é uma das mais comuns da Amazônia, pelo que nós estamos vendo, tá? Estamos aqui no Alto Juruá. Até perguntaram pra mim, né? No Paulão responde ou não, né? Aquelas que ocorrem fora daqui é Micrus carvalhoi. A subespécie foi considerada espécie, né? Pelo menos a carvalhoi. E aqui ficou na Amazônia a Leminis catus, tá? Aí no Herpetologia, desculpa, os répteis brasileiros, o Henrique Caldeira Costa e colaboradores, eles comentam sobre isso daí, tá? Isso que é interessante ver aquele artigo. A Bolivianos, tá? No Brasil nós vamos ter ela aqui no Acre, né? A Surinamenses, que é aquática. Olha como essa coral se diferencia, né? Tem os olhos, as narinas no caso de dor somente. Ontem, cara, uma pequenininha passou e não conseguimos coletá-la. Tá tão ligeira que era. Ela tinha uns 30 centímetros à noite. Agora que eu lembrei. Não conseguimos capturar ela. E às vezes topamos com indivíduos grandes, né? O Rafael Almeida falou uma de 1,20m e coletaram lá na Mata de Vars, né? Eu já encontrei umas maiores que isso daí, tá? Acho que tinha até 1,5m. Coisa muito, muito grande mesmo, tá? A Ortoni, que já tem um padrão de colorido meio diferenciado, né? Também uma coral verdadeira. Lembrando que corais verdadeiros e lapídio não tem foceta l'oreal, tá? Igual os viperídeos têm, que serão os próximos. A Micrus Albicintos, né? Essa é uma das lindas, né, cara? Da Amazônia. Foge completamente do padrão coralino, né? Ela tem no norte de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. A Mipartitos, que tem só um registro em Candês do Jamari, lá em Rondônia, né? Com essa mancha vermelha aqui na cabeça e na porção da cauda. E a boicorá, que nós descrevemos em 2018. Ocorre no norte do Mato Grosso, né? Na região de Iaripoanã. E também o sul de Rondônia, né? De Jiparaná até Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Cacoal, né? Dorsalmente ela é assim, tem uns poucos riscos brancos. Eventualmente tem essas poucas manchas brancas, né? Descrevemos junto com o Francisco Franco, o grande Kiko do Butantan. O Arthur Abeg, né? Que é um dos autores do Serpentes do Rio Grande do Sul. E o Luiz Carlos Turce, né? Que é professor agora lá da UNIR em Rondônia, do interior, né? De Rondônia. E olha que coisa linda, né? Tomicru dos colares. Outra coral verdadeira que foge a regra daquele menino de prédio. Que fala besteira. Olha a besteira que o menino de prédio fala. Ele fala assim... Vermelho com amarelo, perigo certo. Vermelho com preto, amiga do peito. Olha como isso funciona, cara. Vermelho com preto, amiga do peito. Vou pegar na mão. Vou virar estatística epidemiológica. Vou gastar soro antirapítico, que já falta. Pode faltar pra outra pessoa. Calma, Paulão. Ninguém gosta dessas cores. A audiência caindo. Vamos lá, moçada. Foge completamente ao padrão coralino e aos macetes dos meninos de prédio, né? E aqui é alerta o Micrus Narduce, né? Dorsalmente ela é toda preta. Eventualmente tem essas manchas aqui amarela e vermelha, tá? Felipe Paiva. Paulão, aproveitar a ocasião e agradecer pelas informações do comportamento de Micrus que você me forneceu. Legal, Felipe Paiva. Felipe Paiva tá trabalhando numa pesquisa. É do Mato Grosso também, se eu não estiver enganado. Sobre comportamento de defesa de corais, cara. Legal, legal. Parabéns pelo trabalho aí. Valeu. E viperíde, moçada. Chegamos na solenóglifa. As peixonheta. Igual a elapídio, né? Não igual a elapídio, né? Isso aqui é uma forma mais eficiente de injetar a peçonha, né? Já se tem a dentição solenóglifa. Podem descerir o bote e picar, né? E, olha só, a foceta L'Oreal, né? Que funciona como um radar térmico. Consegue detectar presença de animais pela temperatura que emana do corpo deles, né? Dos animais. É localizado entre o olho e a narina. A foceta L'Oreal. E vamos que vamos, então. Dentição solenóglifa. Olha só, a peçonha aí sendo ordenhada, né? De uma bilineatis e de uma atrox, né? Foto do grande amigo Marco Freitas, né? Que é outro cara interessante também pro podcast, cara. Que o Marco Freitas, vou definir ele em uma frase. É o capitão nascimento da fiscalização da conservação, né? O cara é fera, cara. O cara é... Tem história e que assusta até o satanás, cara. No Google Meets, na minha disciplina de conservação, ele contou pra nós, né? Não sei o quanto que ele pode relatar, né, cara? No YouTube, né, cara? Cara, o cara faz aquilo, tem que fazer na conservação, né, cara? É incrível. O Marco Freitas, procura ele também no Instagram, no YouTube aí, né, cara? E vamos lá. É uma figura também, né? Viperit, temos quatro gêneros, né? Aqui no Brasil, botos, que são as jararacas. Botrocófia, são duas espécies daquelas jararacas. Uma delas é a ioprora, né? Tem esse focinho aí com essa proeminência aqui. Cascavel, crótalos, duriços, né? E a láxis muta, que é a surcucu pico de jaca. Vamos que vamos, então. Começando, que essa aqui merece destaque. Destaque porque ela é a principal causadora de envenenamentos na Amazônia, né? Então, a bota pisapis, tem muitos nomes populares, né? Às vezes, do filhote pro adulto, né? Até é interessante que eu quero apresentar outros nomes populares que ela tem em outras regiões. Inclusive, destacando do juvenil pro adulto, tá? Não vou falar que eu vou errar esses nomes agora. Eu nem consigo falar eles. É um nome bem japotitibóia. Uma coisa bem assim, bem interessante, né? Então, aqui, por exemplo, o juvenil é jararaca. O adulto é estrucucu. Lá pro Pará, com boia também é um dos nomes. Aqui também é chamado de boca podre. O pessoal sabe do efeito necrosante das atividades proteolíticas das suas toxinas, né? Surucucu do Barranco, né? Porque muitos associam ela com o ambiente aquático, né? Quando encontra lá, já fala isso. Inclusive, os meus orientados mandaram hoje, eu dei uma olhada por cima, né? Falei, moçada, vamos ver uma coisa. Próximo dos lagos e dos igarapés, teve maior número de encontros de átocos do que distante. E eles confirmaram isso, cara. Falei, que legal. Só olhei por cima, tá? Vamos que vamos, então. Amplamente distribuída na Amazônia, né? Olha só, muito, 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 né? A jaraca pintada ou boca de sapo, a bota matogrossenses, ela ocorre que nem lá na região de Humaitá, no Amazonas, né? E também no Parque Nacional Campos Amazônicos. Fotografei esse bicho lá, na área de Cerrado, tá? Também tá presente por aí. A jararaca, isso aqui é do Complexo New Video, né, moçada? As jaracas pintadas, né? A Botpes Brasile, né, cara? Também tá presente na Floresta de Terra Firme. Inclusive, estamos encontrando ela aqui, né? Isso aqui são exemplares do Parque Nacional da Serra Divisor, onde nós também desenvolvemos pesquisa com os ampibes e répteis de lá, né? Essa importante unidade de conservação aqui, né, no Alto Juruá. É grandona, né, cara? Ele lembra uma jaracuçu, né? E é do grupo dela. E a papagaia, né, moçada? A Bospriniatus, não precisa nem falar muito, vocês já ouviram tanto, tanto, tanto essa jaraca arborícola linda, né? É uma coisa, assim, incrível. Novamente, eu enfatizo, né? A Fan Uiwen, o Sávio Santana do Butantan, a Ana Moura, o Felipe Graziottin dentro do Butantan, o pessoal também de Manaus, né? O Elton Marcelo Monteiro, não lembro mais quem que foi na Floresta, tá? Várias outras pessoas, desculpa, esqueci. A lista é grande. Foi um micro-ondis, né, galera? Nós estávamos aqui em uma reunião do nosso grupo de pesquisa, né? Também o pessoal da Federal de Tocantins, né? Também estava presente. Falei, vocês querem ver a Bospriniatus? Aí, amor, queremos, né? 20 quilômetros, fomos lá, encontramos duas, cara, à noite. Fora os escorpiões, né? Usando aquelas lanternas lá que tem ultravioleta, né? E o bicho tem aquela... que reflete, né, cara? Foi uma coisa maravilhosa, né? Então, moçada, quem sabe, né? Não me cobrem, não, aquele curso de campo, tá? Qualquer hora dá louca e eu resolvo fazer aquele curso meu que dura 10 dias aqui. Vocês ficam todo mundo imersos no meio da floresta. Serra de Visor, Mata de Varza, Croa. E aquela experiência toda, né? Que eu não falo... Tem a parte também esotérica, embutida, né, moçada? Vamos lá. Vamos que vamos. Essa daqui, anterior a Esmaragadinos, que é daqui do oeste da Amazônia, desce no sul do Acre e chega no norte de Rondônia, passando pelo rio Purus, no Amazonas, tá? E essa aqui você já pega a BR-319, né, cara? Encontramos lá na floresta estadual dos Tapauás. Bem assim... Obrigadão, Sabrina! Essa aqui, só pra lembrar, né, moçada? A distribuição do complexo Botts Bliniatus, tá? No Pará, chamada de Surcucu de Patioba, um ótimo nome popular, tá? Que é essa espécie, tá associada com algumas coisas, especialmente palmeiras, né? É uma longa história, né? Acidentes com extrativismo de palmeiras. Temos artigos publicados, né? Aqui pra região do Alto Juruá. E casos também, que a minha orientada de mestrado, a Laiane Oliveira, também encontrou em Rio Branco, né? Pacientes corpicados durante o extrativismo do açaí, né? É outra história aí. Tem vídeos meus aí que falam bem sobre isso. Mas lembrar que isso aqui é um complexo de espécies, onde, aqui na Mata Atlântica, Bliniatus, que deve estar extinta no Rio de Janeiro, né? Aqui vai ficar Botts Bliniatus. Quando os autores, né? Do próximo artigo que eu vou mostrar pra vocês, elevarem a nível de espécie essa subespécie. A nossa vai ficar Botts Bliniatus Maragadinos. E mais duas ou três formas terão três nomes, né? Só pra mostrar aqui as populações que se diferem molecularmente e também morfologicamente, né? Em verdinho, olha que bonito, cara. Escolheram o verde, faz Maragadinos. Aqui vai ficar Biliniatus mesmo, né? Em azul, aquela lá que eu mostrei pra vocês, tá? Em amarelo, outra, tá? O Grazotin também faz parte. O Francisco Del Vecchio, né? O primeiro autor. E o Grazotin e o Roussan Zahri, dentre outros. Que vão trabalhar com isso aqui. Tomara que saia logo esse artigo. Eu tô interessadão em ver isso, né? É a Camila Vasconcelos. Pois é, mas dá trabalho. Tem que fazer seguro de vida pros participantes. E sai caro, né, moçada? Esse é outro problema, né, cara? Vocês gastam com a passagem aérea pra chegar aqui. E um curso desse é grana. Vocês ficam hospedados num hotel chique do caramba, no SESC aqui. E envolve seis embarcações pra subir o Rio Moa. Oito horas de viagem, cara. Vale a pena. Quem foi, ninguém nunca reclamou, né, cara? Só que o trem é... Você já tem um gasto financeiro pra chegar aqui de via aérea, né? A Gol é a única empresa aérea e monopoliza. E a passagem sai cara dos locais de origem de vocês, né? Vai ver gente em tudo quanto é lugar. Sul, Sudeste, Nordeste, da Amazônia. Tem gente que vem lá do Pará pra cá, tá? E Centro-Oeste. Quem tá em Rondônia tá mais perto, né, cara? Geralmente a pessoa vem de ônibus ou de carro, né? A Botopistainiatus, né, é outra forma. Essa aqui é exclusiva da Amazônia, né? Essa aqui tem a dose letal mais potente, tá? Tem um vídeo meu, SESC em filas. Qual é a jararaca mais letal que nós temos, né? A distribuição dela, né? Nós temos ela aqui, né? Em mata de terra firme, né? Mas ela ocorre em baixa densidade populacional, né? E a Botropofia zioprora, né? Que esse pucinho pronunciado, né? Aqui a distribuição dela também temos ela aqui na mata de terra firme, né? Aqui a Microfitalmos, né? Um registro nosso que nós publicamos aqui. Pra Rondônia, tá? Na Rebiljaru, né? Perto daquela torre lá. E vamos lá. Moçada, a Cascavel também está presente aqui na Amazônia, nos enclaves de Cerrado. Não existe no Acre, tá? Amazonas, no região de Maitá. Um legal que alguém instigou num grupo que eu estou no WhatsApp, lá do pessoal da Fundação Medicina Tropical de Manaus, da Estadual da Amazonas, né? Um grupo lá do Elton Marcelo Monteiro. E alguém lá, não sei se foi ele, falou, olha, alguém tem um registro da Crótas do Uriço Pão Maitá? Cara, eu procurei rapidinho, que eu estava trabalhando, eu me encontrei fácil um registro mesmo de exemplar colecionado, cara. Quem instigar. Depois vocês procurem aí somente quem perambula aí pro Maitá, tá? No Amazonas, se tem registro, né, moçada? Aqui tem a amarelinha, aqui, ó. Bom, tem Roraima, né? Lá na região de Lavrado, né? No Amapá. No Pará tem na ilha de Marajó, também tem na região de Santarém, né? Aqui na Amazônia. E a cascavel é facilmente reconhecida, né? E eu falava que ela que seria a serpente com veneno mais letal, segundo os dados epidemiológicos do Sinan, tá? Então eu retiro o que eu disse. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, tô devendo, tá? Falta eu analisar algumas coisas, quem sabe eu consiga fazer amanhã. Não é mais a cascavel, a porta dos dureiros, tá? Não é que não é mais ela, nunca foi ela. Quem foi, quem é, é a... Ó, pode ver que no Atas, ó, não tem palma e tá. Isso aqui é ali... Isso aqui é ali perto de Guajará Mirim, cara. Tem uma área de cerrado ali, perto de umas tribos indígenas ali, e lá tem a cascavel, tá? E tão vendo que tá faltando registro dela até pra essas bandas de cá, no sul de Rondônia, né? É interessante. Ou aqui é Vilena, né? Isso, aqui é Vilena já. Corumbiara tem, tá? Quem... É só pra lembrar. E aqui tem aquela mais letal, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vamos atualizar e vou apresentar as razões e evidências disso. Ciência não é uma coisa imutável, tá, moçada? Não tem problema, né? Eu já falei várias vezes, a cascavel tem o verão mais letal, segundo os dados epidemiológicos, mas aí eu faço um vídeo aí, essa vai ser a personagem, eu já tô fazendo um spoiler, né? Logo vai ter gente falando a mesma coisa. Fica de olho! Os caras podiam referenciar, né? Ah, o Paulão falou, né? Tanta coisa o pessoal vê aqui no meu canal, e depois sai falando, coisa que ninguém falava, né, cara? É interessante. Ninguém tem a graça, igual eu menciono, tanta gente, né? Referenciou. Os caras faltam um pouquinho, né? A consideração, né, cara? De falar onde obteve a informação, quem fez, né? Isso, sejam diferentes, tá, moçada? Nós não estamos sozinhos, tá? Não somos ilha. Nós aprendemos. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, tá? Todos nós aprendemos, então é interessante você referenciar quando você aprendeu algo, foi com alguém, quem falou, quem publicou, quem encontrou, tá? É interessante fazer isso daí, tá? Isso é fazer ciência de verdade, e tem alguma outra palavrinha também que encaixaria bem, quem quiser, escreve no chat aí, tá? Falta muito numa moçada isso daí, tá? Não é legal. Então eu posso falar, né, Cascavel não é, tá? Não é mais, vai estar isso, nunca foi, eu vou falar as razões, e vai ser a Laxismuta, aquela com veneno mais letal, que tem a maior chance de levar uma pessoa a óbito quando causar o envenenamento, tá? E tem as razões disso, até um seguidor aí do canal falou uma das razões também que faz sentido, tá? Muito obrigado, esqueci o nome dele, ele escreveu no comentário aí, tá? Vamos que vamos. Mike Walker, CNPq, moçada. Não vou falar nada, não. A Camila Vasconcelos é do Pará. É, grande investimento. Não, mas dá, a minha parte eu parcelo em 10 vezes, eu acho, 12 vezes, tá? 10 pagamentos, assim, né? Minha parte eu falo que eu tenho que pagar uma grana violenta, né? Mas aí a pessoa também tem que parcelar seu voo aéreo. Mas eu vou falar pra vocês, cara, a primeira vez que eu fiz aqui, eu anunciei num domingo, 8 horas da noite, na segunda-feira, no 12h da manhã, já tinha lotado e pessoas na fila de espera, tá? Falei, caramba! E tem gente que já falou, ó, meu nome já tá. Não importa o preço, não importa quando, é, vamos lá. Vamos falar da Láquia desmuta aqui, moçada. Pico de jaca, surucuco, pico de jaca, o surucutinga, né? Ela tem na Amazônia, né? Também ocorre na Mata Atlântica, até o Rio de Janeiro, né? Da Mata Atlântica do Nordeste até aqui o Rio de Janeiro. As escamas dela, assim, são protuberanças cônicas, que lembra a casca do fruto jaca, né? Obrigadão, Rodrigo Gutz. E é a maior serpente peçonhenta da América, tá? Pode chegar a uns 3 metros de comprimento. E quando ela faz o bote, ela pode fazer 2S, projetando até metade do comprimento do seu corpo. 50%. Se ela tiver 3 metros, 1 metro e meio. E falando dela aqui, né? A Tabita é coordenadora do projeto Malha de Fogo. Siga no Instagram, cara. É tão gostoso você ver, assim, pesquisas sendo realizadas, ao mesmo tempo a divulgação científica, né? Tem um vídeo meu aqui, que é o Herpeto News, que eu falo do trabalho, ela é coordenadora, né? Acho que o professor Hugo Fernandes também está junto, né? E outros, né? Dá uma olhadinha lá no perfil do Instagram, tá, moçada? E não pode deixar também de falar, só para encerrar essa parte de falar de gente que faz ciência e divulgação científica, o Convivendo com Serpentes, que a Jane Oliveira pareceram no Fantástico, né, moçada? Lá na ilha dos franceses, né? Com a bota de Sazimai, né, moçada? Sigam esses perfis aí, tá? Murilo Feitosa, Brigadão, Márcia Souza, Elane Mar... Calma que não acabou não, moçada! Acelera, palau! Ela ocorre em baixa densidade populacional, tá? É um grande predador. Nós temos um primeiro ano de estudo aqui na Floresta Terra Firme agora, comprando a Varz, foram só dois encontros, tá? Os quelônios, moçada! Agora vai ser rapidão, tá? Vem gravar isso aqui, para o pessoal também saber quem são os quelônios. Os tartarugas, jabutis e cagos. São 26 espécies aqui na Amazônia. As tartarugas marinhas, as cinco espécies que desovam no nosso litoral, também aparecem sem se reproduzir, tá? Nas praias do Pará e também no Amapá, tá? Só para registrar. A Amazônia também tem um litoral. Lembra aquela proraca lá? Aquele meme do Richard Asmussi correndo a proraca atrás dele, né, cara? Ele com um cajado lá, aparecia Moisés para abrir o Mar Vermelho e a pororoca correu atrás dele, né, moçada? Então nós temos também litoral, né? No Pará e no Amapá. Não conheço o litoral, tá? Nesses estados. Não conheço o Amapá, só conheço o Pará. Pará, a estação das docas, né? Aquela cervejada que tem por lá. Então as tartarugas marinhas, tá, moçada? Tartaruga de pente, a gente tem uma aquelas imbricata, também aparece lá. Passar rapidinho, a tartaruga verde, isso aqui da família Chelomite, né? A tartaruga oliva, a Lepidocheles olivácea e também temos Dermoclid, a tartaruga de couro, né? A Dermoceles coriacea, que também aparece no litoral. Lógico que essas tartarugas marinhas são mais frequentes nas praias do Nordeste e também, acho que em menor frequência no Sudeste e Sul do Brasil, né? Mas aparece também um pouquinho lá, tá? Só para não ficar de fora, tem registros de ocorrência delas, mas não reproduzindo, tá? E agora chega com uns queloros meio estranhos, tá? Nem sei o nome popular, da Rhinoclemes Puntularia. Olha aqui, outra publicação aqui da grande Marcela Basto da Silva, tá? E colaboradores do registro de Rhinoclemes Puntularia aqui, ó. No Amazonas, aqui no Maranhão também tem registro, né? E no Pará, e aqui também no Amapá e Roraima. Outro queloros também. Quinosternide, é o Quinosterno Scorpioides, aqui eu fotografei lá em Rondônia, no município de Alta Alegre. O Muçuan também, encontramos ele aqui no Alto Juruá, tá? É o Muçuan, a família Quinosternide. Aqui a distribuição dele, na época, eu nem sei se alguém publicou ele aqui pro Acre, tá? Tem um amigo, o professor Tiago Lucena, que trabalha com queloros aqui, eu acho que ele pode ter publicado, ou nós publicamos também, eu não sei, tá? O maior bicho também tem aqui no Acre, não sei se foi publicado a ocorrência dele. E os jabutis da moçada? O quelonoides carbonários, é o jabuti piranga, e o jabuti tinga, o quelonoides denticulatus, né? Tem as duas espécies de jabutis, né? Já são quelônios terrestres, né? Esses caras aqui são aquáticos, né? De água doce, tem até uma pergunta do Paulão, responde ou não, tá? Eu já vou falar daqui a pouquinho. Quelides são os caras, nós temos 20 espécies, tá? Dentre eles, mesoclames gibas, e o frinops geofroanos, tá? Aqui, uma nova espécie, o Fábio Cunha é o primeiro autor, tá? Merece destaque aqui. Ele foi descrito em 2021, moçada, uma espécie nova de quelono, mesoclames jurutienses, em homenagem a Juruti, que é um município, e se eu não me engano, também deve ser o nome de um rio, tá? Depois vocês falam, escrevo aí. Eu não lembro agora, muita coisa, né? Nessa região aqui, do Pará, opa, do Amazonas, não, do Pará, do Pará mesmo aqui, tá? Nessa região do Pará aqui, tem o rio Tapajós pra cá, Juruti, eu sei que é um município, não sei se tem um rio também, e ele homenageou, os autores homenagearam, então, o Juruti, eu esqueci de ver a etimologia, que é a origem do nome, tá? E vamos lá, a Mônica, a Mônica, a Grande Mônica, tem uma fonte, um fome insaciado do conhecimento, no rio tetológico, legal, legal, vamos lá, moçada, obrigado pelos agradecimentos, vamos lá, Podokinemidide, tá? Temos algumas espécies, sim, de tartarugas de água doce, tá? Que são essas daqui, do gênero Podokinemes, tá? Por exemplo, o Tracajá e o Iassá. E jacarés, moçada, agora se nós vamos finalizar, nós temos cinco espécies de jacarés aqui, né? Dentro da Ordem Crocodilha, o Caimã Crocodilus, né? Esse, pelo menos, é o que eu mais encontro nas minhas expedições, aqui pela Amazônia, o jacaré do Pantanal, que tá registrado lá, naquela região, lá do, de Rondônia, tá? E o Paleoçucus trigonatus, o jacaré coroa, é um jacaré pequeno, né? Atinge cerca, até de um metro e oitenta, por aí. Isso aqui é interessante, que é um bicho mais de garapé, dentro de floresta, onde a luz do sol já não incide, para ele poder encubar seus ovos. Então, tem um artigo, lá por volta de 1987, 89, do grande William Magnus, o Bill lá do Impa, né? Onde ele descreve o comportamento reprodutivo desses caras aqui, desses jacarés, valeu, sucos trigonatus, ele, a fêmea arrebenta, assim, um pouquinho do cupinzeiro, dentro da floresta, próximo aos igarapés, e coloca seus ovos, e tampa um pouco, os cupins regeneram, e o calor produzido pela atividade do cupim, acaba incubando esses ovos, tá? É interessante isso daí, porque não é um jacaré que tá reproduzindo, assim, nas margens de rios, em área aberta, onde vai ter a influência solar direta, né? pra incubar os ovos, né? É até uma coisa legal pro ser sem pílulas, né, moçada? Vou falar desse artigo aqui, é um comportamento curioso, acho que muitas pessoas não sabem, né? E o mais magnífico, que eu mais gosto, o jacaré azul, que pode ultrapassar 4 metros de comprimento, né? Dizem que até 6 metros de comprimento, né? Um dos maiores crocodilianos do planeta, apesar que o do Nilo lá, e o porós da Ásia e da Austrália, devem chegar mais, né? Eu imagino, né? Moçada, dúvidas, traumas, sequelas, agora, olha, quase batido, encerrar transmissão, passamos 18 minutos aqui, legal, tem o, é, eu acho que é do Daniel Liebman, e do, gente, qual o nome do outro co-autor, cara? Que é com o quê? O outro autor, tá? Esqueci o nome dele, brigadão, sete metros, lá no Jardim Botânico de Manaus, é, esse aí não tem sete metros, tá? O que ele viu, devia ter uns quatro metros, tá? Ele pode ter exagerado, tá? É, agora, sete metros, assim, crocodilianos, tá? Eu, 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 eu tô lá, queria fazer um sense em pílulas, com um artigo sobre tamanhos de crocodilianos, o nosso não, tá? Mas, assim, existem relatos do crocodilos porosos, né? Mas eu prefiro pegar artigos e embasar, tá? Pra falar sobre isso daí, mas brigadão pela lembrança aí. Brigadão, Fábio Parducci, aprendeu muito, legal, brigadão, o grande Murilo Feitosa, brigadão. Isso, Fernando Marques Quintela, lembra que eu falei o quê, né? Ah, é só do Quintela? Eu pensei que o Daniel Lieberman era outro autor junto. Brigadão, Maria Oliveira. Isso, aí no Sul, tem o Jacaré do Papo Amarelo, o Caimano Atirostres. Brigadão, Mayara Silva. Valeu, Mike Walker. É, se quiserem, eu, eu mando, eu mando a apresentação, tá? Em PDF, junto com o certificado, beleza? Se eu esquecer de fazer isso, viu, moçado, o certificado, tá? Nós estamos em outubro, lá pra novembro, tá? Até o final de novembro eu mando, não precisa cobrar não, tá? Quando eu falar nas redes sociais, ó, já veio o certificado, se você não recebeu, olha na caixa de spam, tá? E se por acaso, Mike Walker, se eu esquecer de colocar a apresentação, quando eu enviar o certificado, pode me pedir, tá? Quem mais estiver interessado depois, tá? Eu mando junto com o certificado. Se eu esquecer, me cobra, que eu envio, tá? Obrigadão, Abraão, Arthur. Valeu. Tô conseguindo nem mais ler. Tanto que eu falei, moçada. Obrigado, Lilorenzo. Ali Andrade, brigadão. Legal, vocês gostaram, moçada. Falar de classificação, diversidade, né? Nem sempre fica tão interessante. Aí você tem que embutir, alguma curiosidade, aí o trem sai além de duas horas, né? O certificado que vocês têm duas horas e tal, né? Sim, é só vocês cobrarem depois, tá? Aí eu acabo falando muito, né, moçada? E deixei de falar muita coisa, tá? Pode ter certeza. Se alguém pensar, por que você não falou tal coisa? Cara, olha o tempo, olha o tempo. É muito tempo, né, moçada? Tem muito pra falar. Legal que vocês gostaram, tá? Pessoal, eu peço pra vocês uma força, tá? É... Quando vocês fossem dar uma pedalada, tomar um banho, tomar um café, ouça alguns vídeos, cara, não só os meus, de quem vocês aprendem, eu faço muito isso, tá? É uma oportunidade, ajuda e divulgar nosso trabalho, né? Todo domingo tem o Paulão Responde ou Não, né? E sábado tem o Ciência em Filos, e toda quinta-feira tem um vídeo, né? Um podcast, uma palestra, ou Erpeto News, né? Ou então sobre o nosso projeto, Incluído de Serpentes. E às vezes tem algum vídeo avulso, né? Obrigadão, Camila, Vasconcelos. Aí vocês têm vários colegas, os que já são formados, também tem, né, moçada? Eu agradeço muito vocês divulgarem o meu canal, tá? O link dele, vou até pegar aqui rapidinho, aqui, ó. Eu agradeço muito, tem o link simplificado, cara, que é youtube barra arroba paulo bernard e eu acho que tem um www. É, acho que isso aqui. Vamos lá. Deixa eu bater aqui, só tô conferindo aqui. Não, não é isso aqui, não. Ah, é, é youtube tem um .com.br, né, cara? Aí! É o meu canal, agora eu achei aqui, moçada. Deixa eu escrever aqui no chat aqui pra vocês. Ó, divulga com a os contatos de vocês, cara. só pra dar uma força, a gente fica mais incentivado, tá? Ó o grande Jacó aí, ó. Esse aqui é grande amigo aqui, tá no sul fazendo mestrado com peixes, quando vem aqui pro Alto Juruá, hospede ele na minha casa, o cara é um churrasqueiro do caramba, e é paulista, hein? Não é nem gaúcho, cara. O cara manja no churrasco, foi picado por átrofes, eu sacaneei ele numa floresta de várias à noite, que ele tava atrás de coletar peixe e a floresta tava inundada, né? Aí veio uma helíquope zangulata, assim, nadando sobre a superfície, né? Essa cova pode mergulhar e ela veio, né? Aí quando eu vi, falei, cara, uma chararaca, uma átris, né? Aí eu vi que não era, falei, cara, uma chararaca, uma átris, e eu já tinha sido picada, cara. Aí só por zoeira, peguei assim e tal, levei ela mais pra longe, né? Mas o cara perdeu o medo depois que ele foi picado, viu? Grande Tiago Jacó. E o Elton Biel? Brigadão, cara. Brigadão mesmo, moçada. Incentiva aí. Até a próxima, moçada. Aí eu agradeço o compartilhamento, tá? Divulga aí pra ver se aumenta o número de seguidores aí e pessoas interessadas nesse assunto aí. Luiz Andres Pláce diz, aprendi muito, parabéns, na minha palestra. Olha, lá da Faculdade de Ciências Naturales, lá da Argentina. Bem-vindo! E pode, se fez a inscrição, tá? Vai receber o certificado. E até amanhã, tá, pessoal? O formulário tá aqui na descrição, né? Do vídeo. Brigadão, Luiz Andres. Que legal, cara. Eu gosto quando aparecem pessoas assim. A Cici Pabra Lucena, lá de Boa Vista, de Roraima. Obrigadão pela presença aí. E vamos ver se nós vamos ter a grande palestra. Começou uma chuva agora aqui, hein? A grande palestra do Felipe Graziotin sobre filogenia e evolução de serpentes. Aí vamos ver se amanhã já mando um zap pra ele. E o... o grande pirula, né, cara? No podcast, né? Moçada, começou a chover agora, tá? E eu tenho que ir embora pra casa. Brigadão. Valeu aí, poçada. Agradeço, então, o compartilhamento aí da palestra aí. Obrigado, Felipe Paiva. Sucesso nas pesquisas de vocês, hein, moçada? E vamos que vamos, então. Até a próxima. O certificado eu mando até o final de novembro, tá? Fica tranquilo. Acompanhe o canal e as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook lá pra novidades sobre o canal. Wow.